Não se alcança. Agora, em teoria, no plano puramente teórico, obviamente que se tens uma equipa, o primeiro adversário estava na B desta Liga das Nações e foi campeão do seu grupo e, portanto, para o ano está no grupo de elite da Liga das Nações. A Sérvia estava no grupo C, mas para o ano está no grupo P. Portanto, quer dizer, só por si, diria logo, da mais-valia destas equipas. Depois basta olhar para os planteios e para as qualidades de jogo das duas equipas para perceber que são dois adversários fortíssimos e que nós, como sempre fizemos, temos que respeitar muito, mas com confiança absoluta nos meus jogadores, na qualidade dos meus jogadores, na competência da minha equipa e que, portanto, que amanhã, com muita dificuldade, amanhã e na segunda-feira, aqui neste estádio, com muita dificuldade, mas também com o apoio tremendo do nosso público, seguramente, porque já temos seguro que mais de 50 mil espectadores estarão aqui a apoiar a equipa. Mais uma vez peço que venham cedo para cantar o hino connosco a apoiar-nos, que os meus jogadores irão dar ao país, mais uma vez, uma alegria. Agora, um grau de dificuldade elevado destes dois jogos, mas como serão os outros a seguir. Agora, para nós, sempre pensamos jogo a jogo, é isso que iremos fazer amanhã. Os meus jogadores estão preparados dentro daquilo que é o condicionalismo do trabalho de uma seleção. Temos jogadores aqui que têm mais de 50 jogos já nas pernas, ou praticamente 50 jogos, que nas últimas três semanas não jogaram 7 ou 8 jogos, que estão, mesmo nos próprios grupos, se nota essa dificuldade. E, portanto, isso a nós, treinadores, principalmente ao nível do treino, limita-nos muito. Não ao nível da capacidade do jogador, a sua qualidade, mas ao nível do treino, obviamente, que nos limita. Portanto, na segunda-feira recuperámos, na terça recuperámos, ontem treinámos uma horita, e hoje estivemos a recuperar outra vez, porque amanhã há jogo. Portanto, tudo o trabalho que se faz aqui é de recuperação. Obviamente, tentar ajustar um ou outro aspecto, em termos técnicos ou táticos, para o jogo e para a estratégia do jogo. E falar muito, que é isso que já fizemos, e que hoje, ao fim da tarde, iremos voltar a falar com os jogadores, para lhes apresentar aquilo que pensamos que deve ser a nossa estratégia para o jogo. E, felizmente, contamos com jogadores muito inteligentes, porque é da parte dos jogadores muito importante essa capacidade de absorção. Porque, no clube, a gente tem muito tempo, e vai treinando, e treinando, e repetindo, e repetindo, e as coisas acabam para encaixar. Aqui não, aqui passa muito também para a capacidade mental deles, e, felizmente, é grande, da inteligência, que possam absorver imediatamente aquilo que têm que fazer, num aspecto coletivo, quando alguns deles chegam de novo à equipa nacional. Portugal é campeão da Europa, com um grupo extraordinário de jogadores. Portugal tem sido, ao longo da sua história, e desde que eu me lembro de ver futebol, enormes jogadores. Portanto, dizer que este é o grupo mais forte de todos, acho que é um bocadinho exagerado, sinceramente. Na minha perspectiva, é claramente exagerado. E, agora, que é um grupo de enorme qualidade, sim. Que eu já respondi a isso muitas vezes, também. Que, para além destes, há mais 10, 15 jogadores que podem jogar na equipa nacional, sim. Agora, daí a dizer-nos que este é o melhor de todos, os melhores traduções ganham. E, portanto, até este momento, aquilo que foi o melhor de todos, e peço desculpa aos outros que, na realidade, foram muito bons, foi o que foi campeão da Europa. O que nós esperamos da Ucrânia é uma equipa tecnicamente muito evoluída, jogadores de grande qualidade técnica, quer ao nível do passe, recepção, mas também ao nível da condução. Jogadores muito rápidos, que, como característica normal do seu futebol e do futebol da Ucrânia, é uma equipa de posse, essencialmente de posse. Uma equipa que gosta muito de tebola, que procura tebola, que procura desmanchar os adversários através da posse de bola. Consolidada, também, muito nos processos do Shakhtar, que é o grande abastecedor de jogadores desta seleção, não é? Muitos dos jogadores que irão amanhã a estar aqui pela Ucrânia jogam no Shakhtar, com um treinador que nós conhecemos bem, que também tem como matriz essencial a posse de bola, a saída de jogo a partir de trás. Portanto, nós conhecemos muito bem as características da equipa da Ucrânia. Sabemos a dificuldade que nos irá colocar, estamos preparados para isso. Agora, como eu disse também, também sabemos muito bem o que temos que fazer e a qualidade que temos. E, portanto, perante um adversário difícil, com essa qualidade, eu não tenho dúvidas que Portugal irá dar uma excelente resposta e irá vencer este jogo. E já mesmo ontem à noite, houve benfiquistas em ação. A Sérvia de Zivkovic já jogou e o benfiquista entrou na segunda parte. Contudo, em destaque, outro jogador ainda dos quadros do Benfica, Luka Jovic marcou o gol da Sérvia no empate a um com a seleção alemã. Já no sul, 19, sete benfiquistas foram titulares na vitória sobre o Chipre, por 3 a 0, jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019. Celta NBI, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Diogo Capitão, Tiago Dantas e Gonçalo Ramos fizeram parte do 11, o Maruembalo foi suplente utilizando. E no domingo há jogo importante no futebol feminino. O Benfica recebe o Braga nas meias finais da Taça de Portugal. No programa, em linha de hoje, fez-se antevisão à partida. Mas este jogo, como a Rilene já disse, é um jogo atípico. Estamos habituados a jogar com equipas da segunda divisão. E este jogo vai ser com o líder da primeira divisão. Por isso, só aí vai ser um jogo bastante mais competitivo. Claro que o nosso objetivo é marcar golos, é sair da primeira mão com uma vitória e sem golos sofridos, porque isso também é importante. Mas é importante ter os pés acendidos na terra. É importante não deixar que os nervos nos afetem, como houve outro ouvinte que também estava a falar nisso. Ir para o jogo com o mesmo foco, vamos para os outros. Sem que a pressão da meia final ou a pressão de jogar com o Braga tenha um efeito na nossa forma de jogar. Rilene, o que é que pode fazer a diferença? Eu acho que o calor dos adeptos pode fazer muita diferença, coisa que nós não tivemos ainda durante essa temporada. Eu acho que nós entrarmos em campo, vermos a torcida, eu acho que isso pode mudar muita coisa ali dentro. Eu tenho certeza que eles vão comparecer e vão lotar a tapadinha e eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Eu estou com uma expectativa muito boa de chegar lá e ver aquele estádio cheio e fazer com que a nossa equipe seja feliz lá dentro. E fazer com que eles saiam do estádio sorrindo com a nossa vitória. O Benfica vai recolher alimentos para enviar para Moçambique como forma de apoiar as vítimas do ciclone Idai. Através da Fundação Benfica, o clube apela à mobilização nacional para a recolha e envio de alimentos, cujo transporte para Moçambique vai ser assegurado pelo Benfica. Esta oferta é extensível a todos os clubes desportivos que pretendam organizar recolhas e não tenham assegurado o transporte. Quem quiser participar pode, entre o dia 21 e até o dia 31 de março, dirigir-se à casa do Benfica mais próximo e entregar a sua contribuição. Também vai ser possível apresentar donativos no Estádio da Luz, mas apenas entre os próximos dias 27 até ao dia 31. E é tudo por agora. As notícias hoje já só voltam a partir da meia-noite. Já a seguir, não perca a emissão especial da BTV. A propósito da gala dos prémios Benfica, desde o Campo Pequeno, deixe-se ficar na nossa companhia. E aí E aí Atenção! Esta mensagem é para todos os espectadores. Dia 21 de março, o dia todo, a BTV estará como canal aberto em todos os operadores. Assistam em rigoroso exclusivo à gala do Sport Lisboa e Benfica e à entrega dos galardões Cosme Damião, a partir das 20 horas, com Cristina Ferreira e Luís Costa Branco. Atuações especiais de Ana Moura, HMB, Marisa Lys, Carlão e Anjos. No próximo Truques e Dicas, vamos até ao incrível universo anime. Vamos nos juntar a Son Goku, Naruto e Luffy. No novo jogo da Bandai Namco, Jump Force. Por isso, não perca. Salão de Jogos, terça, na BTV. Salão de Jogos, terça, na BTV. Benfica Corporate Club, sábado, na BTV. Nós temos casos extraordinários, mesmo debaixo dos olhos e não os vemos. Era o que diziam os suíços do Seferovic. Estás a ver? Parece que saiu da casca, abriu-se o ketchup. Teve 90 minutos a distribuir fruta. A história ainda está tumba, tumba, tumba. Outros são os lebres, que correm pelos extremos. Corre, corre, corre. Por causa do Rafa. O único fenómeno da natureza, para mim, ali foi o Jetson. Era o único jogador do Benfica que não aparentou cansaço do primeiro ao nonagésimo minuto. Dá gosto ver as papoias da Saltitana. Esta semana, não perca no Off the Record. Uma mãe que eu li, dizia-me assim, os seus livros, habitualmente, tranquilizam-me muito. Mas este inquietou-me. E eu disse, olha, a questão é exatamente para inquietar. Os eventos que mereceram a nossa presença. É ótimo termos este espaço onde podemos estar juntos e debater o futebol e, acima de tudo, a paixão que temos pelo leiteiro. Em ocasiões como estas, que eu recebo este perfume da moda, daquilo que se faz em Portugal e que é inspirado naquilo que se faz no mundo. Off the Record está convocado. Off the Record, domingo, na PTV. Semanalmente temos a oportunidade a vocês em casa para votarem nos momentos mais incríveis do desporto, mas não necessariamente os melhores. Juntem-se a nós através do Twitter, do Facebook, do Instagram e votem nos vídeos que mais gostaram. O programa interativo conta sempre com a vossa colaboração. Se tiverem vídeos divertidos, insólitos, espetaculares, é só enviar através do e-mail que está aqui a passar embaixo. Siga-nos também através do Rissar TV e não perca a pitada do programa em qualquer altura ou em qualquer plataforma. Momentos mais incríveis do desporto, segunda. Siga-nos também através do vídeo. 30 de março, às 20h30. Assistem direto exclusivo na BTV ao jogo entre o Benfica e o Tondela. BTV, imperdível. Este programa é patrocinado por Opel. Edição especial 120 anos. BetClick. Apostas e casino online. TV, net e fixo por 29,99€. Tão, tchau, tchau. Tão, tchau, tchau. Tchau. Seja muito bem-vindo ao Campo Pequeno, seja muito bem-vindo aos galardões Cosme Damião, daqui a pouco aqui no Campo Pequeno, Cristina Ferreira e também Luís Costa Branco. Vão levar até si aqueles que se destacaram ao longo da última temporada, aqueles que foram os melhores entre os melhores. Nós falamos, claro, da festa, do momento, da cerimónia que celebra os 115 anos do Sport Lisboa e Benfica e com isso que celebra também aqueles que são os melhores entre os melhores. É um trabalho duro, de muito tempo e com muitas pessoas. Falamos por isso com uma dessas pessoas, o diretor de eventos e inovação do Sport Lisboa e Benfica, Henrique Conceição, a quem agradeço estar aqui também nesta emissão especial da BTV. Exatamente para percebermos como é que chegamos até aqui, até ao dia de hoje, até ao Campo Pequeno, até a esta gala. Boa noite, Bárbara. É uma caminhada longa que se inicia com muitos meses de antecedência, com o envolvimento de uma equipa muito vasta, como disseste, que desde cedo começa a pensar em tudo aquilo que são os pormenores da cerimónia. Naturalmente que numa fase inicial começamos por pensar em coisas mais genéricas, como o espaço, como o conceito da cerimónia e depois, à medida que o tempo vai passando, vamos estreitando, vamos olhando mais para o detalhe até chegarmos ao momento em que chegamos hoje com tudo preparado para receber os nossos convidados e lá em casa mostrar a todos os sócios e adeptos, a todos os benficistas, este momento de cerimónia de entrega dos galerodões Cosmo da Mião. Uma cerimónia que vai ter muitos momentos, já vamos falar especificamente também daqueles principais destaques e até mesmo do espaço onde nos encontramos, mas primeiro vamos também fazer uma primeira visita a Carlos Dias da Silva, porque já começam a chegar os convidados. Estamos nesta altura a aguardar os convidados nesta entrada do Campo Pequeno. Para já acho que é um dia também muito especial para a BTV. Ricardo Palacim, boa noite. Estar aqui em direto e em canal aberto é muito especial. Para nós é uma honra, é um privilégio, como eu já disse algumas vezes, sempre que há uma gala do Sport Lisboa e Benfica ou qualquer evento organizado pelo Sport Lisboa e Benfica que a Benfica TV tem a possibilidade e o privilégio, como dizia há pouco, de transmitir, para nós é uma alegria tremenda. Vai ser um grande espetáculo aqui no Campo Pequeno, mas vai ser também um grande espetáculo de televisão. Sim, vai ser um espetáculo de televisão que eu aconselho qualquer pessoa a ver, porque nós tentamos inovar de ano para ano. A disposição da sala é uma disposição diferente de anos anteriores e parece-me que vamos ter uma série de surpresas que vão agradar ao público em geral, não só àqueles que estão na sala, mas também a todos os que nos vão ver através da televisão. Muito bem, o diretor da BTV, Ricardo Palacim, boa noite. Neste início de Serão na BTV, vou rapidamente apanhar aqui o Paulo Madeira. Boa noite, Paulo. Uma noite muito especial, uma vez mais, uma gala do Benfica. Acredito que é um orgulho também estar aqui. Sim, claro que sim. Mais um ano, mais uma gala. E obviamente é por uma boa causa, é pelo nosso Benfica e portanto acho que é sempre um prazer estar aqui. Muitas saudades? Algumas, de vez em quando, quando se vai ver os jogos, fica-se com aquela saudadezinha de balneário e de relva, mas agora é do outro lado. Muito bem, ao outro lado vamos nós nesta altura na Praça do Campo Pequeno, onde dentro de menos de uma hora vamos ter a Cristina Ferreira e o Luís Costa Branco no arranque desta gala de 115 anos de Benfica. Bárbara. Daqui a pouco para já, tudo preparado também para a recepção dos convidados e Carina Bento, as pessoas vão começando a chegar. E quais é que são as principais dúvidas? Para já as dúvidas ainda não pude aferir, Bárbara, mas devo dizer-te que começa já a formar-se uma autêntica equipa de futebol. Pelo menos aqui, junto a mim, tenho José Bastos, Arthur Santos, Vítor Martins, Chiquinho Carlos, entre outros. Vamos também já aqui saber algumas opiniões. José, bom dia. Bom dia, boa noite, disparate. Perguntava-me a Bárbara se há expectativas para esta noite. Quais são as suas? Ah, corre sempre o bem. No Benfica corre sempre o bem. É uma maravilha. A gente estava... Neste momento é que uma pessoa se sente mesmo benficista. Espero que isto continue durante muitos anos e que Benfica este ano seja campeão. Arthur, também como jogador que foi toda a vida, profissional, competente, sempre muito a cumprir os horários, muito pontual, dos primeiros a chegar aqui, que é para não perder nada do espetáculo, é isso? Sem dúvida nenhuma. Como tivemos uma habituação, quando fomos jogadores de futebol, a Autoglória dizia que era a determinada hora e toda a gente cumpriu o horário marcado por ele. Para esta noite, quais são as expectativas? As expectativas são, como se deve calcular, de ataque, jogar ao ataque. Estamos com a nossa presença ao mais alto nível, portanto vamos ganhar com certeza o resultado do jogo. Muito bem, Vítor, boa noite também. Lá dentro, hoje é um dia de nomeados, portanto não só vêm assistir a um espetáculo, como também há de haver aqueles que vão sair daqui mais contentes. Daqueles que estão a votos, tem algum preferido? Eu, em primeiro lugar, quero dizer ao povo português os meus português. e orgulho-me sempre, sempre, de apresentar a ser o Benfica. E a questão que me preocupou, eu aposto-me nos olhos. Muito bem, uma aposta aqui nos olhos, para terminar também aqui, Chiquinho, em lugares de boa noite, bem-vindo também a esta festa. Vocês que, quando se reúnem nestas festas do Benfica, trocam memórias, recordações, o benfiquismo vem ao de cima ainda mais? Sim, eu acho que sim. É sempre bom rever pessoas aí que a gente, às vezes, não vê há muito tempo. E é sempre uma satisfação muito grande poder fazermos parte daquilo. Neste caso, tivemos a oportunidade de poder jogar no Benfica e agora sermos convidados para vir cá. Realmente é uma satisfação muito grande. Muito bem, aqui então, como eu dizia há pouco, uma equipa de futebol que vai ficar ainda mais completa. Vítor Panera, boa noite. O que é que espera para esta noite, quando há aqui bastantes nomeados? Já pensou naqueles que vão ganhar? Para já, é um dia especial para o Benfica, 115 anos. Naturalmente com estas figuras do Benfica e do desporto nacional e mundial. Temos aqui também alguns que representaram, em termos mundiais, o futebol português. Espero que seja uma noite gloriosa, que seja uma noite bonita, como sempre a estas galas do Benfica e que os premiados, todos eles merecem o prémio. Somente poderá ganhar um, mas o reconhecimento daquilo que foi o trabalho durante o ano está reconhecido nas suas nomeações. Muito bem, muito obrigada. Boa noite. Então aqui tudo pronto, em linguagem futebolística, tudo pronto para o pontapé de partida. A equipa agora vai entrar em estágio, porque está quase, quase a começar o espetáculo. E já se notam também essas grandes expectativas para a cerimónia que acontece daqui a pouco, já falta muito pouco. A verdade é essa, Henrique, as expectativas são grandes, porque é uma cerimónia do Sport Lisboa e Benfica. É uma cerimónia no Campo Pequeno, é uma cerimónia com Cristina Ferreira, Luís Costa Branco, uma cerimónia também para falar dos melhores entre os melhores. Como é que vocês lidam com essas expectativas e como é que chegam até aqui, até ao dia de hoje? Sem dúvida, começar pelo espaço. O espaço é um espaço muito versátil, é uma sala, o Campo Pequeno, que nos recebe sempre muito bem. Já fizemos aqui uma cerimónia há dois anos atrás, decidimos voltar cá, porque é uma arena muito ampla e isso permite-nos fazer coisas diferentes. Não estamos, no fundo, confinados num espaço, limitados por um espaço, porque o facto de ele ser muito amplo permite-nos ser criativos. E aquilo que nós procurámos foi exatamente isso. Desafiámos várias agências, vários parceiros que trabalham habitualmente connosco. Desafiámos-nos a fazer algo diferente e aquilo que vamos aqui proporcionar esperamos que seja, de facto, diferente. A própria cenografia, o ambiente que está criado, tudo aquilo que eu não vou desvendar, mas que os nossos convidados vão ver daqui a pouco. Mas pode, mas pode estar no momento. Bom, desvendar então um pouco, talvez, um segundo aspecto que eu acho, de facto, é importante. Deixar, talvez, os apresentadores mais para daqui a pouco e falar sobre os artistas que vamos ter aqui presentes. Vamos ter um primeiro momento que é um momento que todos conhecem, mas que ao mesmo tempo vai surpreender pela diferença. Quando virem, vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Lanço apenas esta ideia de que vai ser um momento diferente e que tenho a certeza que todos vão gostar. Vai ser um momento interpretado pela Marisa Lys e que vai, certamente, deslumbrar os nossos benfiquistas. Depois vamos ter também presentes os Anjos, que estão a fazer os seus 20 anos de carreira. Aliás, penso que começam amanhã no Porto, exatamente a sua turnê dos 20 anos e que vêm aqui hoje brindar-nos com uma música, que é uma música da carreira deles, muito conhecida, mas feita à medida do Benfica. Algo muito diferente que acho que também vai correr, de facto, muito bem e os nossos espectadores vão gostar. Vamos ter presentes também os H&B, com uma das suas músicas mais conhecidas. Vamos ter Ana Moura também em palco, ou seja, vai ser uma gala muito, muito, muito musical. E depois vamos terminar de novo com a Marisa Lys e com o Carlão, com o apoio do Jamor Eletro, a tocar a música da Reconquista, que todos ansiamos. Vai ser uma noite diferente, sem dúvida. Uma noite diferente. E o que eu ia dizer e apontar era essa diversidade também nos artistas que vão estar aqui presentes. é fácil trazer todos esses nomes até uma gala do Sport Lisboa-Benfica, até uma cerimónia do Sport Lisboa-Benfica? Eu diria que o Benfica ajuda. É uma grande marca, esta cerimónia é uma cerimónia que de facto tem primado pela diferença e os artistas revêm-se no Benfica, revêm-se numa cerimónia que é diferente, que de facto deixa muito boas marcas a todos os que estão lá em casa e por isso querem participar e olham de uma forma muito positiva para o convite lançado pelo Benfica. Portanto, eu diria que sim, temos tido muita receptividade por parte dos artistas que temos convidado a participar na cerimónia. Já começamos a escutar também aqui alguns sons. Estamos onde vai ser a cerimónia, estamos no interior do Campo Pequeno. Já vamos continuar a falar com o Henrique Conceição, mas vale a pena continuar a perceber também os convidados que vão chegando, Carlos Dias da Silva. Vão chegando em jogadores, tenho aqui o Bruno Basto que é um homem pontual nestas ocasiões, mas acredito que esta altura aqui é complicada, mas esta é uma noite para mais tarde recordar, uma noite especial, acredito, para todos os ex-jogadores também, não é? Sim, este é sempre um evento bom de estar presente, ainda para mais com antigas, como nós, antigas glórias do clube, com novos jogadores, a entrega dos jogadores tiveram os melhores desempenhos de todos os atletas do clube, portanto é sempre um privilégio e um prazer para nós podermos estar presentes. Há muita gente que tem a curiosidade de perceber que o que é que vocês falam entre vocês, recordam velhos tempos, tempos passados no Benfica, quando se encontram nestas oportunidades? Sim, principalmente falamos muito dos nossos tempos como jogadores, das brincadeiras que tínhamos uns com os outros, alguns já não os vemos há muito tempo e estas alturas e estas ocasiões servem para nós nos reencontrarmos. Muito bem, Bruno Basto, boa noite, aqui está Yolanda Coluna, que está aqui connosco também, nesta noite que é especial e que para si tem um significado especial também, é um momento também de recordar uma pessoa de grande referência. É, sim senhora, fico feliz sempre que venho a estas galas, porque o meu país é sempre recordado, é uma felicidade para mim e para toda a família. É uma oportunidade também para se cruzar com... Com pessoas conhecidas, com quem eu gosto e que geralmente só nos cruzamos nestas ocasiões. Está linda, boa noite, divirta-se. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bem, vamos em frente na chegada de convidados, Pedro Patrício, um dos homens do Hospital da Luz, que está connosco e que é o Hospital Oficial do Sport Lisboa e Benfica, acredito que para vocês também é uma noite especial e esta presença aqui. De resto, o Hospital da Luz já foi super galardoado numa das galas do Benfica. É verdade, boa noite, boa noite a todos. Fomos há dois anos o parceiro do ano, que nos encheu muito de orgulho, um prémio que representou os nossos 13 mil colaboradores e o trabalho que fazemos diariamente no Norte do Sul com o Benfica, sobretudo e com uma prevalência maior aqui no Hospital da Luz de Lisboa, onde já somos há sete épocas o serviço médico oficial exclusivo do Benfica. Muito bem, muitas felicidades também. Vem uma nova fase com o alargamento do espaço do Hospital da Luz de Lisboa. Bárbara, vamos aguardando a chegada de mais convidados nesta gala e aí dentro. Aqui dentro continuamos a ter muita vontade de ver, Carina Bento, quem vai chegando e lá está, com que ideias para esta cerimónia de entrega dos galardões. Aqui na Passadora Vermelha já vão passando então alguns destes convidados. Neste caso, ao meu lado, o Pedro Valido, o homem bem conhecido desta casa. Boa noite, Pedro. As expectativas para esta noite, visto que conheces muito bem alguns destes nomeados? As expectativas são sempre ótimas quando se fala de reunir a família benficista numa gala dos galardões Cosme Damião. E os nomeados são aqueles que se destacaram ao longo de um ano nas mais diversas competições e modalidades. Portanto, espero uma excelente noite, como já é panágio do Sportageo Benfica. Normalmente, quando jogamos com pessoas europeias, costumamos dizer que é uma grande noite europeia, um grande jogo à Benfica numa noite europeia. Hoje não vai fugir à regra. É uma gala do Benfica, é mais uma excelente noite. Uma noite com algumas surpresas. O que é que está à espera mesmo de ver lá dentro? Qual é a maior curiosidade? Acho que a maior curiosidade para mim, todos os dias, é ver a família benficista e aquelas pessoas que se destacaram e que fizeram a história do Sportageo Benfica. Estou-me a referir, sem deixar ninguém de fora, mas estou-me a referir aos ex-jogadores. Ex-jogadores bastante emblemáticos, com uma história tremenda, enorme, cheia de conquistas, cheias de títulos e assim se construiu a história do Sportageo Benfica. Muito obrigada, Pedro. Uma história também da qual faz parte Pedro Valido. Dizer que nesta altura, então, muita gente já aqui se vai reunindo. Nós há pouco também já tivemos a oportunidade de ver, e falando desta história que Pedro Valido falava agora, Fernando Chalana, também cá está para esta noite à Benfica, Bárbara. A reunião da família vão também destacando os convidados que já vão chegando, Henrique Conceição, há claramente que também honrar esse passado. O presidente Lúcio Papiera fala constantemente nessa história gloriosa e com que momento tem também neste evento, nestes galardões? Além de, lá está, avaliar o presente e destacar os melhores do presente, como é que a história entra aqui? A história entra porque existe um conjunto de galardões que são chamados galardões de ouro, em que, por atribuição direta, ou seja, por decisão de direção, são escolhidas pessoas que, pelos seus feitos, por aquilo que fizeram pelo clube, merecem uma distinção, merecem de facto receber o galardão e ser homenageados pelo seu trabalho, pela sua prestação, por aquilo que fizeram pelo clube no passado. Há muito essa ideia também de uma reunião familiar no campo pequeno, mas com esses momentos de destaque musicais e depois é inevitável. Temos de falar de Cristina Ferreira. Para muitos este é o ano de Cristina Ferreira e no ano da Cristina junta-se à gala do Sport Lisboa. Fica à cerimónia. Sem dúvida. Juntamente com o Luís Costa Branco vamos ter então a Cristina. Acho que vai ser uma noite... O Luís Costa Branco é da casa. É da casa, é claro, para o nosso colega de BTV. Temos então a Cristina Ferreira e acho que de facto vai ser uma noite diferente. Já estivemos hoje aqui durante a tarde a fazer aquilo que chamamos um ensaio corrido, no fundo correr toda a gala, todos os momentos para que estejamos devidamente preparados no momento final. Já vi um pouco daquilo que vai ser a participação e a presença em palco da Cristina. Vai-nos encher garantidamente de alegria, com a sua alegria natural e vão ser momentos diferentes, garantidamente, muito interessantes de assistir. Tal como o Luís Costa Branco e focamos também essa presença da BTV em palco esta noite. Henrique, muito obrigada por nos revelar um bocadinho daquilo que vai ser esta cerimónia dos galardões Cosme Damião. Dizem-nos que ainda temos tempo para focar-me-se um bocadinho mais porque há muita curiosidade acerca destas entregas. Existem aqueles que são os nomeados e aqueles prémios que foram a votação do público, portanto aí a escolha é soberana e do público, mas depois há várias categorias. Como é que necessidade se sente também o próprio clube de estabelecer essas outras categorias? Falamos lá está de parceiros, falamos também de outras personalidades, não é, que aqui vão marcar presença. Sem dúvida, no fundo aquilo que o Benfica Procara fazer é olhar para todo o espectro de participantes, de todos aqueles que no fundo vivem à volta do Benfica, sejam atletas, sejam parceiros, sejam personalidades que de facto no passado por algum motivo se notabilizaram e merecem essa dita distinção. Portanto, procuramos, o Benfica procura ter um vasto leque de categorias distintas para que nos possamos, no fundo, lembrar de todos e destacar de todos aqueles que merecem. São 14 categorias, por isso 14 premiados e muitos nomeados que vamos ter hoje aqui no Campo Pequeno. Também a colorir esta grande festa do Sport Lisboa e Benfica. Henrique, mais uma vez, muito obrigada. Agora, acredito que agora o trabalho ainda só agora começou, não é? Sem dúvida. Esta noite ainda agora vai começar. Henrique, muito obrigada mais uma vez. Ficam estas primeiras ideias de uma noite que se quer em tudo de grande mística, porque assim é o Sport Lisboa e Benfica e assim vão dizendo também os convidados que vão chegando. Este senhor aqui está habituado normalmente às histórias de ficção. Esta não é uma história real, é mesmo a gala do Benfica, dos 115 anos do Benfica e uma noite muito especial. É, é uma noite muito especial. Podia ser uma ficção, podia ser um sonho. Nós estamos em busca da nossa reconquista e eu tenho a honra e o prazer de estar aqui neste dia fantástico, neste primeiro dia de primavera que entrevêm fantásticos dias. Este senhor aqui, este senhor aqui sofre, sofre Benfica no Estádio da Luz que não imaginam. É uma coisa, eu já assisti, este é um grande Benficaista. Olha, posso dizer-te que o Benfica jogou e ganhou muito bem no Dragão este ano, no meu dia de anos. Eu estava na Madeira e desmaiei. Acordei às três da manhã e só ia que soube o resultado. Muito bem, o que é que esperas desta noite? Uma gala à Benfica. Uma gala à Benfica, uma gala cheia de boa disposição, cheia de boa música, cheia de boa gente e com uma grande energia disposta a fazermos o que for preciso para sermos campeões. Até já o ator Sabri Lucas na entrada do Campo Pequeno, onde está também o grande capitão Veloso, que está sempre em forma e que gosta especialmente destas noites, onde vê o seu Benfica lá no alto e super consagrado, não é? Sem dúvida, este é um dia especial, todos os anos com a hora, isto é o Benfica e portanto nada melhor para poder participar num evento desta natureza. Esta é de resto uma noite de Campo Pequeno, António, que proporciona sempre aos ex-jogadores o encontro de muitos de vocês, estamos aqui 30, 40 ex-jogadores? Sim, sem dúvida, nestas alturas, estamos a falar neste momento especial, temos a oportunidade de encontrar ex-colegas que há muito tempo não vimos e hoje é o dia indicado para podermos estar juntos. O Benfica é especial porque não esquece dos seus, António? Exatamente, também tem essa componente, o Benfica além dessas situações, não esquece dos seus atletas e tenta proporcionar que sejam todos juntos para participar numa festa que é de facto estrondosa. Muito bem, vamos boa gala até já, António Veloso na entrada do Campo Pequeno. Aqui dentro já tenho comigo Hélio Azevedo, também um dos comentadores BTV, um homem que também é muito ligado ao handball, principalmente aqui no Benfica. Hélio, boa noite, bem-vindo à festa. Também aqui o handball, algumas das nomeações, o que é que espera para esta noite? Espero, acima de tudo, que o handball, como as outras modalidades, marquem presença nesta festa em grande peso, que no dia de hoje temos aqui uma demonstração da grandeza do que é o Benfica, não só nestes momentos de glória, de gala e de festa, mas também na conquista de títulos, quer campeonatos nacionais, quer taças de Portugal, não só no futebol, mas também para todas as modalidades, onde fica demonstrado o ecletismo da grandiosidade que é o Sport Lisboa e Benfica. O ecletismo e a família, porque já é uma palavra que se tem ouvido ao longo desta noite, a família benficista, porque já são muitos os ex-jogadores, os atuais comentadores, neste caso, não é? Também atuais dirigentes, atletas, uma família muito grande que se vai reunir aqui esta noite. É esse o sentimento, Hélio? É o sentimento e é a demonstração da grandiosidade que é esta família benficista que não tem limites, ainda no caminho para cá fiz-me acompanhar com o António Veloso e no elevador encontramos representantes das casas do Benfica que também marcam em peso aqui a sua presença e é uma forma de vivermos este dia hoje de festa em memória, especialmente ao Cosme Damião, que é o causador de toda esta obra e desta imensidade que é o Sport Lisboa e Benfica, Carina. Muito bem, Hélio, muito obrigada. Boa noite. Que se divirta muito nesta festa. No fundo, também é isso que se pretende para esta noite. Muita diversão, muita alegria e, novamente, esta palavra, família Bárbara. Parece-me que tem junto a ti mais um membro importante desta família. É a festa da família, vão dizendo os convidados e vai sendo marcada também nesta entrega dos galardões Cosme Damião, celebrados aqui, aqueles que são os melhores entre os melhores. Pedro Guerra juntou-se a nós também nesta emissão da BTV. Pedro, curiosidades para esta noite, alguma em particular? Boa noite, Bárbara. Saudar para já a BTV pela transmissão em canal aberto. E, Bárbara, permita-me neste dia tão especial para a vida da organização desportiva de maior sucesso em Portugal, tanto no futebol como das modalidades e tanto na perspetiva competitiva como na vertente económica e financeira, dar aqui uma palavra de solidariedade aos nossos irmãos de Moçambique, que neste momento vivem uma situação dramática, Bárbara. As imagens que nós vemos e aquilo que vamos ouvindo levam-nos a pensar que muitas vezes perdemos tempo a discutir questões irrelevantes. E eu tenho a certeza neste momento, que é saudar a Fundação Benfica, porque o S de Sportes Boa e Benfica é também o S de solidariedade, neste momento há um grande movimento e hoje mesmo, pelas 300 casas, filiais e delegações do Benfica espalhadas por todo o mundo, há uma recolha neste momento em curso de alimentos enlatados e isto destina-se a toda a gente, benfiquistas, esportistas, esportinguistas, qualquer organização coletiva ou individual, o Benfica está a organizar-se para assegurar o transporte, porque há muitas entidades e coletividades que não conseguem sustentar o transporte. O que é que o Benfica vai fazer? De hoje, está em curso até ao domingo a seguir ao jogo com o Tondela, em todas as casas do Benfica, vai haver uma recolha de alimentos de solidariedade para que os nossos irmãos de Moçambique, neste momento, estão a sofrer e a viver uma situação dramática e a partir da próxima quarta-feira até ao final do mês, no Estádio da Luz é possível fazer os donativos e, sobretudo, a alimentação, neste caso. E, Bárbara, neste dia tão especial, eu não queria deixar de esquecer alguém a quem devemos tanto, um país irmão, e a quem devemos a projeção, sobretudo internacional do Benfica, como é o caso de Moçambique, como são as figuras de Mário Coluna, Eusébio da Silva Ferreira, Alberto da Costa Pereira e Xéu Ano, por exemplo. Fez muito bem essas referências, fez muito bem também em trazer-se a esta emissão da BTV, aquele que é uma ideia de solidariedade muito presente também no dia-a-dia do Sport Lisboa e Benfica. A solidariedade e as grandes glórias, caros Dias da Silva. Noite de gala no Campo Pequeno. Ora, aqui está um senhor a quem temos todos de aplaudir de uma forma muito especial, José Augusto, bicampeão europeu. E, de resto, o José Augusto chegou aqui e disse-me, faço questão, hoje que estamos em sinal aberto de enviar uma mensagem aos outros três bicampeões, Ângelo, Mário João e Cruz. Daqui vai um grande abraço para todos eles. Alguns não podem participar porque estão distantes. De qualquer das formas, fica aqui um forte abraço e a vossa presença será sempre sentida por todos os benfiquistas. Vocês também merecem e viva o Benfica. É isso, e viva o Benfica. É isso que o José Augusto sente sempre. Esta é uma noite especial, de certeza que vai ser também especial para si e sempre para recordar uma noite de gala do Benfica. Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Todos estes eventos em que o Benfica participa e em que eu sou convidado para também ajudar a essa compartilhação da grandeza do Benfica e encontro-me aqui nessa situação que cria em mim uma autoestima extraordinária. Acredito que sim, José Augusto. Muito obrigado. Boa noite. Muito bem-vindo, José Augusto, bicampeão europeu e também Sílvia Servan, vice-presidente do Benfica. Bem-vindo também ao Campo Pequeno. A trocar aqui um cumprimento com... Estas referências são especiais, não é, Sílvia? As nossas referências são a razão por que estamos aqui hoje. Em primeiro lugar, uma gala, uma festa de benfiquistas, de benfiquismo, em semana de Dia do Pai, onde festejámos o Dia do Pai e vimos hoje aqui a gala Cosmo Damião, o pai de todos nós, esse fantástico cidadão que teve esta ideia absolutamente única, que foi sonhar uma coisa chamada Benfica. É um bocadinho isso que estamos aqui a celebrar desde 1904, portanto, é uma festa que nós sentimos de uma forma diferente, porque somos benfiquistas, participámos dela, porque a construímos, porque vivemos, porque a intuímos, porque a sentimos. É um bocadinho, uma coisa mais para viver do que para explicar. Não vale a pena explicar muito estas coisas que são muito sentidas, cada um vive à sua maneira, mas isto é uma grandeza e uma dimensão. E hoje é apenas uma expressão dessa grandeza, dessa dimensão, não é mais uma festa que espero que seja bonita, que corra bem, mas que é esta partilha. Um nas geras que fizeram melhor, um nas geras que fizeram bem, aqueles que se destacaram, aqueles que nas diversas áreas das modalidades, na carreira, no futebol, nos dão alegrias e desde 1904 com esse único objetivo que é vencer. Muito bem, Silvio. Bem-vindo, muito obrigado e boa noite. Silvio Servan, Vice-Presidente do Benfica, na entrada do campo pequeno nesta altura. Vamos acompanhando a entrada e, Karina Bento, vamos também querer perceber na passadeira vermelha o que vai acontecendo. É mesmo isso, muitos convidados, Bárbara, que vão entrando e alguns convidados, se me é permitido dizer, mais especiais do que outros, porque são nomeados. É o caso da Ruth Lobes, a capitã da equipa de Hockey Batins Feminino, não está nomeada a título individual, mas estão enquanto equipa das modalidades. Boa noite, parabéns pela nomeação. O que é que representa esta nomeação, mais uma vez, para o Hockey Batins Feminino? Antes de mais, boa noite a todos os benficistas que estão a acompanhar esta emissão. É sempre muito especial, é o reconhecimento do trabalho diário da equipa. Trabalhamos todas muito para conseguir chegar aos objetivos. Ana, após ano, renovar os títulos conquistados na época anterior é sempre difícil. Porquê? Porque todas as equipas querem ganhar o Benfica, que é a atual detentora de todos os títulos a nível nacional. Então não podemos ir para nenhum jogo a pensar que já está a ganhar. Então temos que estar sempre o máximo, muito focadas nos treinos, que treinamos sempre depois de trabalho e de escola, às vezes não é fácil conciliar. Treinamos muito tarde. Temos que fazer muito esforço, às vezes abdicar de família e amigos para conseguir ir treinar e ter essa responsabilidade de vestir a camisola do Benfica é muito grande. E acho que isto só nos dá mais vontade de trabalhar e continuar o nosso caminho. Ruth, muito obrigada. Muitos parabéns por esta noite também. Ruth Lopes, então, capitã da equipa de Hóquei Patins Femenino. Esta equipa que podia mesmo ser, Bárbara, um caso de estudo. Desde que existe, só sabe ganhar. E por isso mesmo também esta nomeação para Prémio Modalidade. Pedro, vamos aproveitar esta intervenção também para falarmos um bocadinho dos nomeados para o Prémio desta noite. Começando talvez pelaquela que é a categoria que acaba por trazer também maior curiosidade. Acaba por ser o Desporto Rei, acabam por ser também os futebolistas a entrar. Tem um favorito aposta aos... Em relação a regulação. Diria mais aos futebolistas, exatamente. Aos futebolistas. Não, Bárbara, há aqui uma dúvida que é uma dúvida que vai pairar no campo pequeno. Basicamente. É saber se o Jonas vai ser tetra ou se vai ser... Continua tri. Porque o Jonas limpou as últimas três vezes. E portanto, há aqui uma dúvida se aquele que eu considero que é o melhor jogador a atuar em Portugal, que é o Jonas, provado, e acho que não estou a dizer nada do outro mundo, vai conseguir ser tetra ou não. É uma das dúvidas da noite. Temos Jonas, Jardel, Grimaldo, Faiza e ainda Darlene Souza também. Que eu acho que, de futebol feminino, eu acho que em qualquer um deles merece. Não é para ser simpático, estamos a falar de atletas com um grande compromisso. A Darlene chegou este ano, o projeto do Benfica começou apenas este ano, mas dos jogadores que falou, Bárbara, qualquer um deles merece ganha. E não tenho dúvida nenhuma, não sei, eu também não sei quem é que vai comparecer, provavelmente assistiremos aqui a um momento, como assistimos da última vez, em que o coletivo é o mais importante. Porque isto é o resultado, de facto, do trabalho, não só de equipas, mas também, obviamente, das individualidades. Mas, óbvio, eu quis chamar a atenção, não querendo fugir ao alinhamento e à pergunta, que sete das 14 categorias que vão ser, neste momento, eleitas e que vão ser nomeadas e que vão ser, devidamente, premiadas, nada tem a ver com futebol. Ou seja, o Benfica não é apenas um clube de futebol, sendo, maioritariamente... Ele diz Porto Rei, não é? Diz eu. Mas há sete. Logo à cabeça temos, no Prémio Revelação no Futebol, onde eu acho que a escolha também é muito difícil, como é evidente, nós estamos a falar da melhor academia do mundo, esta é que é a verdade, a excelência do Caixa Futebol Campos e do Seixal veio provar isso. Há quem aposte muito no jogador do momento, no João Félix, mas qualquer um dos outros, Bárbara, eu acho que tem condições para ganhar. Nós estamos a falar, de facto, de atletas de elevada craveira e que não é por acaso, Bárbara, que hoje em dia há propostas, e sei do que estou a falar, que revelam o interesse de grandes clubes europeus nos jogadores do Seixal, e estes jogadores que estão todos nomeados, têm todos propostas... E já vamos falar deles todos. Pedro, vamos só voltar, Carlos Dias da Silva, a perceber esta chegada também dos convidados, essa curiosidade para perceber quem vai preencher esta sala do Campo Cano. Vai preencher, por exemplo, com a Marlene Sousa, que vai ocupar um lugar, e acredito a representar um conjunto de pessoas, a equipa de hockey em patins do Benfica, que está nomeada. É verdade, antes de mais, muito boa noite, e em nome da equipa só tenho que dizer a todos os benficistas, que para nós é um prazer, uma vez mais, estar presentes numa cerimónia tão grande como esta. O que podemos prometer sempre é continuar a fazer o nosso melhor, todas as vezes que entramos para dentro de campo, e lutar por todos os objetivos que estamos propostos durante cada época. Ela hoje vem sem fitinha, mas é mesmo ela, apenas num visual diferente do habitual, nomeadamente que os benficistas estão habituados, vai ser uma noite especial, acredito, vai ser uma grande noite, uma noite à Benfica. Sem dúvida alguma, uma noite à Benfica, uma noite diferente daquelas que estamos habituadas, que é dentro da pista, mas acho que acima de tudo sempre preparadas para qualquer situação. E eu desejo boa sorte, Marlene, hoje vem sem patins. Obrigada. Até já, obrigado. Marlene Sousa, da equipa de hockey em patins do Benfica. E agora, junto a mim, o primeiro treinador da noite, se é que posso dizer assim, Marcelo Matos, treinador de valeibol do Benfica. Boa noite. Falávamos aqui em off, talvez para o ano, também seja candidato. Ah, é um grande objetivo, mas não por mim. Eu acho que ser indicado para algum tipo de prêmio. É porque o time correspondeu às expectativas, fez uma boa época. Então, acho que quem está aqui, tem muita gente por trás aí que ajudou essa pessoa a estar aqui, indicada para receber algum prêmio, mas, enfim, o prêmio é de toda a modalidade, todo o Benfica, né? O Marcelo entrou há pouco tempo nesta família benficista, que é uma palavra que se tem ouvido muito esta noite, como é que foi acolhido nesta família? E hoje que vem esta gala, qual é que já tem, para já, esta ideia de Benfica? O que é que já pensa deste clube, onde chegou há alguns meses? Ah, eu fui muito bem recebido. Até parece que as pessoas que trabalham em comida, a gente já se conhecia há mais tempo. Eu fui muito bem recebido, não tenho, não tive nenhum tipo de problema. Então, estou muito feliz aqui. A minha família adora o Benfica, meus filhos já viraram benfiquistas, eles vão ao estádio, enfim, eles vão lá curtir o jogo de vôlei. Enfim, estou muito bem aqui, me sinto em casa. Há aqui hoje uma nomeação que, presumo, seja especial para si, porque é para a sua modalidade, para os juniors, campeões de vôleibol. Está a torcer por ele? Estou, estou torcendo por eles. O André Lopes também está indicado aí, que é o nosso jogador, que é um ponteiro nosso. Estou torcendo por eles, mas também estou aqui feliz, porque é um, pelo menos é uma entrevista um pouco diferente do normal, que é aquela entrevista pré ou pós-jogo, com um pouco mais de tensão. Então, estou aqui relaxado, estou aqui feliz, para aproveitar esse grande evento do Benfica. Muito bem, muito obrigada, bem-vindo e boa noite, que se divirta também. Também faz parte um bocadinho, não é? Faz, hoje faz, aproveitar o evento, porque no final de semana a gente já tem uma batalha bem grande pelo Campeonato Português. Muito obrigada. Marcelo Matos, então, a deixar também aqui estas palavras de descontração, de resto, o treinador de vôleibol, conhecido também pela simpatia e pela disponibilidade que apresenta sempre para falar com todos aqueles que querem falar com ele. Naturalmente, torcendo aqui por André Lopes, jogador da sua equipa e também pelos júniors do vôleibol, que estão nomeados também esta noite. Mas hoje também é uma noite para isso, para convívio e despir um bocadinho o fato profissional, se assim podemos dizer, Pedro Guerra. há aqui esta lógica e falávamos de Marcelo Matos a dizer que está muito relaxado para aproveitar a noite sem ser a pensar nos jogos que é bem e já falou nesse duplo compromisso do fim de semana, nesse compromisso do fim de semana muito importante. Pedro, este é o momento também para todos aproveitarem aquilo que o clube tem e esse grande ecletismo e as grandes figuras. Sem dúvida, Bárbara. Queria só dar o Marcelo Matos. Acho que é um caso de se chegou, viu e venceu. O Marcelo Matos só ganhou duas competições, mas ele só disputou duas. Ainda temos o campeonato, acho que pode fazer o pleno. Temos, claramente, com todo o respeito pelos adversários, a melhor equipa de vôleibol nacional, masculina, e é um ano em que o vôlei feminino regressa. Portanto, veja que o Benfica muitas vezes reinventa-se indo às suas origens. Mas, ó Bárbara, deixe-me só dizer aqui, eu não gostava de estar na pele de quem teve que escolher, porque ter que escolher entre Jetson Fernandes, João Félix, Jota, João Filipe, o Francisco Ferreira Oferro, o Florentino Luiz e a Andréa Faria, que é uma talentosíssima atleta do futebol feminino, não é fácil. Não sei quem vai ganhar, ou por outra, sei, mas não vou dizer, mas acho que todos eles merecem, sinceramente. Depois, Bárbara, há aqui umas categorias que não foram postas à votação e que o Benfica decide ir muito bem homenagear e reconhecer o mérito, a dedicação, a forma como se empenham. Estamos a falar das casas do Benfica. Bárbara, se me permite um abraço do tamanho do mundo a todas as casas filiais e delegações do Benfica. mas primeiro queremos continuar a acompanhar também essas entradas porque a sala do Campo Pequeno vai ficar preenchida. Carlos Dias da Silva e nós continuamos a querer saber quem vai entrando. Está mesmo a entrar Eurico, Eurico que faz, que estão nestes momentos em marcar presença. depois do convite não havia outra coisa a fazer, não é? Há uma honra e ao mesmo tempo com grande dignidade o faço, um orgulho muito grande porque isto é um... é o... digamos que é a gala de um ano e da grandeza, tal como aquilo que se percebe pelo envolvimento da festa à altura e ao nível do Benfica. para quem tenha o privilégio ou para quem tem ou para quem teve o privilégio de nascer nesta casa acho que qualquer evento simples que se fosse simples que fosse tinha que marcar presença. Eurico, esperavas quando jogaste no Benfica tinhas ideia que um dia o Benfica ia ser tão grande como é hoje? O Benfica era enorme naquela altura. Já era, mas... Em outros tempos era enorme. Reparem, eu tive, foi a felicidade muita sorte de logo no arranque da minha carreira profissional aos 18 anos quando eu subi de Júnior do Benfica porque há muita gente ainda que talvez não se recorde bem mas aqui é que eu começo com 14, com 15, com 16. Mas a mãe. É o meu berço. Se não renego nem na Austrália. Portanto, meu amigo, é assim, meu querido, é... Quem está nesta casa e leva com os Ébios, com o Jaime Graça, com o Tonis, o Humberto, os Coelhos é uma equipa enorme. O clube em si já era muito grande. Olha, e vou-te responder desta memória. nunca me passou em sonho sequer um dia a ser jogador de futebol. Ora, muito menos começar no Benfica e crescer no Benfica onde me fiz homem, profissional, campeão, internacional. Há muita coisa junta para dizermos que é uma coisa assim simples. Não é simples. É pele de galinha todos os dias. Bem-vindo. Esse arrepio é bom. Eurico, muito obrigado. Eurico, bem-vindo também ao Campo Queim. Um abraço do Eurico. E aí, Carina Bento? Entretanto, também junto a mim mais um treinador mas este sim nomeado para o prémio de melhor treinador do ano é Renato Paiva atualmente ao comando da equipa B. Renato, boa noite. Parabéns pela nomeação. Bem-vindo também a esta festa e vou novamente falar de uma coisa que se tem falado esta noite que é da família Benfica. é este o sentimento que também tem esta noite? Sim, claramente. Esta nomeação fez-me fez-me recordar um percurso que começou há 14 anos atrás e do qual eu me orgulho bastante. Fui subindo a pulso passando por vários escalões passando pela prospeção conhecendo muita gente da qual me orgulho bastante ter conhecido e como como lhe digo um orgulho enorme pelo percurso que tenho feito aqui mais que esta distinção mais que este galardão olhar para para a minha carreira feita no clube para estes 14 anos de imensos momentos de felicidade e de alegria muito mais do que outros menos bons e ter para além disto olhando para trás ter o orgulho de poder olhar para a frente para mais uns quantos anos que irei continuar no clube se Deus quiser porque esse sim é o meu grande orgulho é o trajeto que eu fiz e o trajeto que ainda espero fazer dentro deste clube. O sucesso deste trajeto também Renato tem-se visto no trabalho que no fundo na responsabilidade que o clube também lhe tem dispensado caso por exemplo do treino que podemos assistir um treino aberto do Benfica da equipa principal em que também participaram alguns atletas da equipa B do Sub-23 Renato é com orgulho também que olha para aqueles que já ensinou e que agora vê a brilhar na equipa principal. Sim, infelizmente já são muitos e já são muitos por muitos lados e por lados muito importantes os Renatos os Guedes os Bernardes os Cancelos enfim muita gente que fez o seu percurso aqui dentro com enorme sucesso começou o seu percurso aqui dentro e agora continua com enorme sucesso em grandes palcos do futebol mundial mas não me posso esquecer aqueles que ainda estão na equipa A e aqueles que lá chegarão mas seria injusto esquecer-me de todos aqueles que me ajudaram também a ser treinador e que não chegaram a esses palcos mas que muitos deles hoje são advogados são médicos são professores porque nós também contribuímos um bocadinho para isso e essa também é a nossa responsabilidade e portanto se por um lado a parte mais visível é a do contexto que é o futebolístico que é o nosso trabalho não podemos esquecer todos os outros contribuíram desta forma ou daquela e por esta razão ou por outra não chegaram a estes patamares mas claramente contribuíram de forma decisiva para a pessoa que sou hoje também da mesma forma que eu e a minha equipa técnica contribuiu de alguma maneira para as pessoas que eles são hoje mas acima de tudo para o treinador que sou hoje e estar-lhes aí grato desde sempre porque eu não me esqueço de uma coisa que eu acho que é fundamental e acho que há muita gente hoje em dia no futebol que se esquece disto é que o mais importante do jogo são os jogadores não são os treinadores não são os diretores não o mais importante do jogo são os jogadores e os jogadores é que fazem com que o espetáculo seja aquilo que é os jogadores é que trazem as pessoas aos estádios os jogadores é que engrandecem os clubes e portanto para eles todo o meu reconhecimento todo o meu orgulho de os ter conhecido de os ter ajudado e de tentar continuar a fazer isso nos anos que continuarei enquanto treinador Muito obrigada Renato Paiva ele então aqui também é nomeado para esta noite para o prémio de melhor treinador do ano a deixar aqui também estas considerações e a falar sobre uma carreira que já vai longa Renato Paiva a destacar os jogadores mas o Sportler Lisboa e Benfica acaba por destacar jogadores acaba também por destacar treinadores ouvimos Renato Paiva ele que se junta também neste nomeação para treinador do ano João Tralhão ainda pela equipa de juniors do Sportler Lisboa e Benfica Carlos Rezende treinador da equipa de handball Bruno Fernandes treinador de futsal feminino e ainda Pedro Pinheiro também do handball as camadas de mais jovens Pedro Houve aqui realmente muita matéria por onde escolher e o destaque tem de ser feito também aos treinadores Renato quis passar tudo para os jogadores o Renato Paiva é mais um exemplo de que o Benfica não forma apenas jogadores o Benfica forma quadros forma dirigentes e forma treinadores e eu acho que quem olhar para o naipe da excelência dos treinadores à exceção de Carlos Rezende que não foi formado no Benfica é um treinador é considerado o melhor treinador de handball português é considerado o mourinho do handball em Portugal mas se olharmos para João Tralhão Renato Paiva Bruno Fernandes do futsal como disse bem e do Pedro Pinheiro do handball é um claro sinal de jovens treinadores de imenso talento com todo o mérito e ao Bárbara se nós olharmos quase cirurgicamente para a formação nós temos aqui várias modalidades não temos apenas o futebol temos o handball o voleibol o futsal o walk-empatiz e o atletismo que é hegemónico o Benfica no atletismo é claramente hegemónico portanto a equipa de júniores de futebol que foi campeão nacional e a equipa de juvenis do Renato Paiva o Benfica ano passado quase que fez o pleno na formação teve quase faltou os iniciados mas na gala anterior foram os iniciados já que ganharam este prémio lembra-se o Luís Nascimento o irmão do Bruno Lages subiu ao palco para receber o prémio portanto nós aqui na formação o Benfica ou ganha ou ganha quase sempre quer dizer tem sido assim é verdade desde que existe caixa de futebol campos o Benfica já ganhou 13 títulos nacionais não contando aqui com os distritais porque há escalões que não têm campeonato nacional e desde que há a caixa o Benfica já conquistou 30 títulos ou seja a nível global estou a falar nos campeonatos da equipa sénior e das equipas da formação e chegou a 4 finais europeias Bárbara por exemplo um dos candidatos a treinador é o João Tralhão por duas vezes voou o Benfica a final dos sub-19 é a Champions que foi criada em boa hora pela UEFA portanto desde que em 2006 2007 é inaugurado o caixa de futebol campos o Benfica conquistou 30 títulos no futebol e 4 finais europeias poderão dizer o Benfica chegou às finais e não ganhou é verdade mas esteve lá esteve em duas finais da Liga Europa e duas finais das Champions dos Júniors e portanto ó Bárbara eu acho que desse ponto de vista acho que vai ser muito disputado acho que vai ser muito renhido nós temos aqui por exemplo no handball tricampeões de Júniors é de facto impressionante quero aqui saudar a equipa de Júniors de Vallebol que foi outra vez campeã e a equipa de sub-20 de futsal que foi bicampeã e sobretudo Bárbara Séniors B Júniors da equipa de Hockey e Patins que foram campeões e o atletismo Bárbara o que dizer do atletismo quem segue a BTV eu estou no mesmo ano a discutir duas provas Bárbara quem segue a BTV claramente percebe que há uma modalidade que ocupa e bem muito espaço é o atletismo o Benfica tem investido muito no atletismo mas Bárbara formando não andamos a contratar atletas com todo o respeito pela política desportiva dos nossos adversários temos a preocupação de formar os atletas claro que temos as referências as de Luz Félix o Pedro Pablo Pichardo temos atletas que são verdadeiras referências mas há Bárbara a preocupação de formar atletas masculinos e femininos por isso é que o Benfica neste momento tem o presente e o futuro assegurado por exemplo nesta modalidade vão sendo esses também os destaques ao longo da noite os nomeados nas diversas categorias que estiveram à votação do público mas são muitas claramente as grandes surpresas para esta noite e por isso também a surpresa começa logo a entrada Carlos Dias da Silva é porque é uma noite muito especial estava aqui com o vice-presidente João Varandas Fernandes centésimo décimo quinto é muita coisa não é? é muita história é muita e pouca coisa pouca coisa é para aquilo que nós queremos fazer ainda muito mais para os próximos anos com as infraestruturas que hoje já temos e com todo o trabalho que tem estado a ser feito de uma forma bastante profissional e bastante dedicada há que esperar mais do Benfica ou seja aquilo que nós esperamos é que os próximos 115 anos nos tragam o dobro das alegrias que nos trouxeram os últimos 115 anos e pensa nisso com a sua participação neste Benfica pensa sempre que o que se está a fazer hoje vai ter um reflexo no futuro o que se está a fazer hoje que pode não se dar o real valor hoje em dia mas quem conhece bem a estrutura e quem conhece bem o profissionalismo que o Suporte de Benfica tem dá um imenso valor está-se neste momento a construir um Benfica de grande futuro de grande responsabilidade e ao mesmo tempo com umas infraestruturas e com uma sustentabilidade que o Benfica não tinha antes ou seja o profissionalismo a sustentabilidade o planeamento e a organização que hoje o Suporte Lisboa e o Benfica têm só falta uma coisa é as vitórias e isso vão aparecer e têm estado a aparecer João Varandas Fernandes bem-vindo também o vice-presidente João Varandas Fernandes daqui a pouco João Rodrigues aqui na entrada do Campo Pequeno E aqui junto à passadeira vermelha já tem o Diogo Pinto ele que é capitão da equipa dos Júniors também esta equipa dos Júniors nomeada para esta noite Diogo parabéns boa noite bem-vindo à festa perguntar-lhe o que é que significa a esta altura da vossa carreira esta nomeação Acho que há uma grande recompensa para o nosso grupo de trabalho sabemos que foi uma época excelente para nós de muita evolução mas também de muito esforço e acho que ao fim das contas é uma boa recompensa para a nossa equipa Já estão há alguns anos ao serviço do Benfica alguns de vós esta festa é uma festa que reúne todos os quadrantes da sociedade portanto aqui vê-se todos os benfiquistas como é que vocês se sentem também por fazerem parte desta família e no fundo fazerem as graças daqueles que votam nestes prémios Claro sentimos-nos em casa estamos no meio dos benfiquistas é onde gostamos de estar sentimos-nos bastante confortáveis Diogo muito obrigada parabéns e boa noite também que se divirtam que esta noite também serve para isso para se divertirem um pouco Diogo Quinto então ele que é o capitão da equipa dos júniores Carlos Dias da Silva voltamos aí para fora Agora com o João Rodrigues o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol mas hoje um benfiquista acredito muito orgulhoso da hora feita do Benfica que vê à sua volta eu não sou hoje eu sou antes de ser presidente já era Benfica isso eu já tinha dito claro nada de confusões nada de confusões mas como é que como é que o Benfica hoje em dia eu nunca encobri isso não estou realmente orgulhoso penso que a festa vai ter o nível que o clube merece com organização disciplina grandes artistas muita alegria e a manifestação da esperança que temos na reconquista muito bem vamos aguardar muito obrigado bem-vindo João Rodrigues na entrada do Campo Pequeno e Carina Bento mais um vice-presidente Fernando Tavares ele que tem então o pluro digamos assim das modalidades individuais boa noite bem-vindo aqui há algumas nomeações especiais principalmente as do atletismo concorda comigo todas as nomeações são especiais isto é uma gala é uma enorme satisfação estar aqui presente em mais uma gala do Benfica para premiar o desempenho desportivo o Benfica é um clube desportivo é um clube que tenta atirar-se para patamares de desenvolvimento desportivo de excelência e é isso que estamos aqui a fazer é premiar a excelência também falar inevitavelmente desta novidade para este ano que é o futebol feminino que já tem aqui algumas nomeações sem dúvida eu penso justas pelo trabalho que o projeto tem tido nos últimos meses embora seja um projeto jovem ainda com poucos meses de vida mas já com algum trabalho feito e a justificar aqui algumas nomeações muito obrigada boa noite também aqui então o vice-presidente deixando estas considerações sobre também alguns nomeados mas vamos continuar no futebol no masculino com um grande campeão que há poucos meses brilhava nos calvados assinalando a chegada também do pontelo principal a esta gala de 115 anos e neste momento quem melhor do que este senhor uma grande referência do Benfica Luizão e a sua esposa que também apoiou muito não foi? muito né faz parte de toda de toda essa história uma satisfação nestas alturas que eu me sinto mesmo pequeno é nestas alturas agora acredito que para vocês também sempre acreditaram que podiam chegar aqui ficar cá ter o sucesso que conseguiram com certeza a gente quando chega aqui depois de tantos anos a gente sente uma enorme satisfação e sabe que a decisão foi certa hoje estão muito felizes de fazer parte dessa história Brenda esposa do Luizão boa noite como é que está o Luizão depois da carreira como é que as pessoas todas têm essa curiosidade de saber mais chato bom está com a sensação de dever cumprido está muito feliz e eu falo que a gente fica muito agradecido pelo carinho de todos que continua com ele traz de um grande jogador há sempre uma grande mulher eu acredito que sim é Luizão é a prova está aqui muito obrigado e boa noite Luizão na entrada do campo pequeno assim vai esta emissão pré-gala daqui a pouco Cristina Ferreira e Luiz Costa Branco vão dar o pontapé de saída para estes 115 anos celebrados aqui no campo pequeno como disse estão mesmo a entrar os jogadores do plantel principal do Benfica neste momento podemos mostrar a imagem do plantel principal Vejo Jardel Krovinovic Ferro Gabriel o plantel principal entrará nesta altura também no campo pequeno nesta gala dos 115 anos vamos até aí dentro Bárbara Bárbara e juntamente com o plantel principal também a equipa técnica e Carina Bento Pietra já está contigo é mesmo isso Bárbara Pietra aqui ao pé de mim não vou aqui contê-lo muito tempo sem que quero juntar-se ao resto dos elementos da equipa técnica boa noite bem-vindo também a esta festa que é muito sua também sim de certa maneira eu acho que faço parte do universo benficista é de todos nós ao fim e ao cabo não é? uma festa que me enche de orgulho naturalmente que se vai repetindo ano após ano não são todos os anos que se fazem 115 anos não é? portanto é um marco assinável importantíssimo na história do clube em que eu sempre que me é permitido faço questão de estar presente ao fim de tantos anos nesta família benficista o que é que lhe vai na alma quando chega aqui aos 115 anos e continua a Benfica com cada vez mais saúde? o que é que me vai na alma? é difícil de explicar mas o que eu sinto é uma enorme alegria e um enorme orgulho de fazer parte desta família isso sim e cada vez mais sinto a grandeza do próprio clube cada ano que passa cada vez se torna maior efetivamente a história e a grandeza deste clube é isso que eu sinto é a grandeza sempre em crescente em crescente porque já viu este Benfica muito diferente do Benfica que é hoje está melhor muito melhor nem à comparação muito sinceramente é difícil encontrar adjetivos para qualificar o antes e o depois portanto teria que ser uma enfim uma noite exaustiva para estarmos aqui para eu conseguir efetivamente fazer marcar as diferenças são imensas Pietra muito obrigada muito obrigada por estas palavras boa noite também que se divirta muito Pietra também aqui a deixar estas primeiras palavras um homem que faz parte desta casa desta família há muitos anos já viu o Benfica de antes viu o Benfica presente e também já faz fazer parte com certeza deste Benfica de futuro voltamos lá fora secar os dias da Silva quem chegou agora foi Thelmo Correia um grande adepto do Benfica que trouxe não o adepto benficista mais pequeno lá de casa mas quase ainda há mais alguém ainda há uma mais pequena ainda há uma benficista mais pequena lá em casa lá em casa é tudo benficista não é obrigatório mas é como se fosse e ainda há uma mais pequena este é talvez o maior entusiasta e aquele que mais me acompanha no Estádio da Luz é sério vão os dois vão os dois ao estádio sim normalmente nós vemos os jogos juntos e nós gostamos imenso de irmos juntos porque não e só foram os dois? não nós ganhamos os dois muito bom Thelmo é uma noite especial acredito que é sempre bom marcar presença nestas noites à Benfica é muito importante marcar presença é evidente este é um momento muito importante para o Benfica é um momento muito importante da nossa história nos 115 anos do Benfica é um momento em que o Benfica está em plena reconquista e portanto também por aí é um momento muito importante é um momento da firmação benficista e é um momento em que nós teremos que lidar como infelizmente vai acontecendo dia a dia com a inveja dos outros que é no fundo aquilo que é o principal adversário do Benfica não há outro faz parte grande adepto muito obrigado este será também um grande adepto indiscutivelmente toda a vida já é já é com as gerações então Correia muito obrigado bem-vindos os dois Zé Gato grande Zé Gato boa noite boa noite boa noite por aqui é hora é verdade agora estas noites são sempre para mais tarde recordar e cada uma é melhor que a outra não é? sim evidentemente já perdi as galas que estou aqui é mais uma é mais uma importante porque isto extingue todos aqueles que têm ao serviço do Benfica enaltecido o nome do Benfica e portanto é um prazer muito grande estar aqui mais numa gala do Benfica e eu acredito que é sempre um prazer poder estar depois da carreira ainda ligado ao Benfica sim isso é tão e não é melhor isso é o coroar é o coroar do céu eu estar ainda ao serviço do Benfica e com um prazer enorme com amor com amor desde o primeiro dia este é igual ao primeiro dia que eu cá estive e que entrei nesta casa grande e foi aqui que me tornei homem já conhece a Dani? a guarda-redes da equipa de futebol feminino Zé Henrique o grande Zé Gato o grande guarda-redes do Benfica de todos os tempos todos os tempos não o eu é uma opinião é uma opinião pois portanto aqui no Benfica tive 18 anos 11 anos como titular ganhei 8 campeonatos nacionais 3 taças de Portugal fui a uma final da taça dos campeões e é este o meu currículo dentro do glorioso e não hoje sirvo o Benfica como time manejo dos 23 isto é uma inspiração Dani boa noite com certeza boa noite boa noite a todos sem dúvida é ainda mais que a gente está numa semana de preparatória para as meias de finais da taça de Portugal que é um jogo muito importante contra o Braga no domingo então poder escutar esses tantos títulos óbvio que impressiona e motiva muito boa sorte boa sorte para domingo não temos aqui um pormenor pode desejar os parabéns a ela porque ela faz os anos ainda mais uma vez então permita-lhe um beijinho parabéns obrigado eu conto muito o que eu vejo Zé Henrique muito obrigado muito obrigado Dani bem-vinda parabéns e uma grande noite como é que tem sido estar no Benfica ter Benfica no peito olha com certeza é um prazer muito grande é um clube gigantesco e que essa grandiosidade toda cada vez fica muito maior para a gente impressiona muito muito bem-vinda muito obrigado e uma excelente noite muitos parabéns muitas felicidades Dani guarda-redes da equipa de futebol feminino Zé Gatos Zé Henrique o glorioso do Benfica e eu sei lá que mais tanta gente agora entrou toda a gente está toda a gente a chegar assim nos últimos minutos a esta emissão de pré-gala do Benfica já vi Diamantino já vi vejo ali ao fundo também Carlos Manuel vamos acompanhar aqui a chegada a chegada de todos estes gloriosos do Benfica neste campo pequeno que quase parece pequeno para acolher toda esta gente estamos na BTV em canal aberto na contagem de crescente para esta grande gala dos 115 anos do Benfica vamos reposicionar-nos aqui vamos até lá dentro agora com a Bárbara Alves vamos porque a sala está realmente a ficar composta mas é aqui na BTV que pode acompanhar tudo pode acompanhar também aqueles bons momentos Pedro que vimos José Henrique com Dania do futebol feminino e a partilharem essas experiências esta cerimónia também serve para isso sem dúvida eu acho que a noite de hoje vai ser mágica também por isso estão-se aqui a casar e entrelaçar diversas modalidades diversos protagonistas Bárbara não me queria deixar de destacar a presença de Luizão e de Brenda eu acho que o Luizão é um caso extraordinário de alguém que chegou aqui um dia e que ficou no Benfica que neste momento é uma referência nós estamos a falar do jogador mais titulado da história do Benfica ele ganhou 20 títulos com águia ao peito e é de facto impressionante víamos há poucos dias com uma reportagem creio que nas redes sociais como as filhas de Luizão cresceram de facto é impressionante e o papel de Brenda que tem sido de facto um grande suporte e grande companheira de Luizão estamos a falar de alguém que conquistou seis campeonatos nacionais Bárbara três taças de Portugal quatro supertaças e sete taças da Liga ele tem o mesmo número de títulos que o presidente Luiz Felipe Vieira porque é tal caminhada depois queria destacar o Pietra eu acho que o Pietra é um caso invulgar também Bárbara no Benfica eu acho que as pessoas não têm muita noção o Pietra está a completar a sua 22ª época ao serviço do Benfica foram 10 como jogador extraordinário e 12 como treinadora de junto é de facto extraordinário Bárbara as pessoas eu acho que muitas vezes não têm noção ajudou a conquistar 27 títulos 11 como jogador e já 16 como treinador é também um caso de alguém que tem a mística do Benfica é aquilo que nós designamos por um jogador à Benfica e um treinador à Benfica exatamente um dos indispensáveis dizemos nós também das equipas técnicas do Sport Lisboa e Benfica que vivem muito dessa mística Carina Bento que hoje também anda pelos corredores do campo pequeno eu não ouvi a tua pergunta Bárbara confesso dizer-te então que junto a mim já está João Marcos ele que é o treinador da equipa de futebol feminino que é uma novidade nestas nomeações nesta festa porque é a primeira vez que há esta modalidade para já o que é que está a achar daquilo que está a ver boa noite é uma honra ter o futebol feminino presente na gala do Benfica estou a achar muito bem é uma festa uma festa uma gala muito importante todos os anos no Benfica e nós futebol feminino sentimos privilegiados estar nesta festa para si não só estar nesta festa como já tem aqui algumas das suas jogadoras nomeadas é um orgulho do Brás, João? sim, sem dúvida é o sentimento do trabalho e corresponde é uma satisfação muito grande ver as minhas jogadoras aqui representadas é fruto do trabalho delas e a nomeação delas é uma alegria imensa para todo o grupo de trabalho e para o futebol feminino numa semana tão importante há também que tirar um tempinho para se divertirem um pouco, é isso? sim, elas queriam estar presente nesta gala é uma gala muito importante para o Benfica e para elas e temos tempo para tudo temos trabalhado muito e elas estão prontas para o jogo e hoje é desfrutar um bocadinho desta gala bonita do Benfica e estaremos preparados no domingo para fazer o melhor pelo futebol feminino muito obrigada muitos parabéns e bem-vindos também a esta festa numa altura em que voltamos lá fora para o Carlos Dias da Silva aqui fora estamos eu, Alcino António e Domingos Almeida Lima portanto eu estou muito bem acompanhado e os espectadores vão passar a ficar agora também acredito que para vocês é uma noite especial e é um orgulho estar aqui e fazer parte desta família podendo até ter uma participação melhor ainda e mais representativa sim isto é o culminar de um ano desportivo digamos que depois daquela solena entrega de emblemas é o mais importante em termos de agrupamento e das pessoas do Benfica se juntarem mas basicamente é um tributo aos atletas e a todas aquelas pessoas que têm agradecido o Benfica nomeadamente os atuais antigos e que fazem a história do Benfica isso é fundamental que a memória seja perpetuada e hoje vamos ter a oportunidade de ver aqui atletas ex-dirigentes que fizeram a história do Benfica e vão continuar a ser benfiquistas e um orgulho de estar aqui no meio desta grande família Domingos Almeida Lima o senhor que teve cargos públicos inclusivamente acredito que é o cargo que mais o realiza na sua vida poder participar nos órgãos do Benfica na direcção do Benfica Claro que sim então antes dessas antes dessas facetas todas que a vida me proporcionou já era benfiquista sempre fui benfiquista e agora tenho a felicidade e o prazer de estar nos órgãos sociais do Benfica é um privilégio para todo qualquer benfiquista e enquanto cá estiveram estas manifestações obviamente serão sempre vividas com um sabor especial e sobretudo com um reconhecimento muito grande por aquilo que o meu colega já disse não só os atletas e todos os que contribuíram para um bom ano do Sporting do Benfica como também para aqueles que algumas instituições que nos ajudam a trilhar um percurso cada vez mais poderoso Muito obrigado aos dois bem-vindos também até já Domingos Almeida Lima Alcino António vice-presidente do Benfica e quem acabou de chegar também Manuel Vilarinho boa noite bem-vindo Muito obrigado Acredito que para si é também especial estar aqui e estar aqui sempre com muito orgulho Exatamente estou aqui com muito orgulho e vamos lá ver fazendo uma analogia eu batizados e casamentos do Benfica venho no resto não me meto porque está muito bem entregue Era isso que lhe ia perguntar quando passou o testemunho Sim e todos estes anos depois tinha a certeza que tudo o que tem acontecido iria acontecer que Luís Filipe Vieira tinha mãos para mexer a massa Exagerando tinha a certeza que eu ia sair tudo muito bem senão não o tinha levado é muito simples é meu amigo conhecíamos há muito tempo eu já disse isto várias vezes gosto muito do Benfica tive muita honra de ser presidente do Benfica nunca mais me esquecerei mas não é um mundo que me atraia muito o mundo das presidências dos clubes logo como felizmente tenho bom senso tenho que agarrar alguém que queira ser presidente e ficar lá muito tempo Esse é o problema de muita gente neste meio sem querer aproveitar aqui Já não falo dos outros falo de nós falo de mim Eu não me aprecia pronto fiz o sacrifício e não estou arrependido do teu feito mas já sabia que não ia gostar daquilo que passei Muito bem Manuel Delenho bem-vindo boa noite muito obrigado Talvez seja um bom esclarecimento Manuel Vilerinho No Campo Pequeno a partir deste instante também também ele bem-vindo a esta gala dos 115 anos do Benfica o ex-presidente do Benfica estava aqui a fazer um compasso de espera para ver se ainda tínhamos mais alguém mas podemos ir até aos corredores do Campo Pequeno com a Karina Bento Eu estou muito bem acompanhada de resto o desporto no feminino esta noite também está de parabéns Inês Fernandes ela que também vem representar aqui mais uma nomeação Inês boa noite o que significa para já esta nomeação orgulhosas porque quer dizer que tivemos um percurso de excelência é sempre bom estar com a família Benfica e é mais uma noite de festa para nós Família Benfica é uma palavra que temos ouvido aqui muito vocês já se sentem mais do que desta família pessoalmente sou Benfica desde que o meu pai me fez Benfica tenho a sorte de poder jogar no meu clube de coração também há uma década por isso para mim é mais um momento de reunião mas é sempre importante conhecermos outras realidades conhecermos outras equipes e estamos aqui no convívio Muito bem Inês muito obrigada Inês Fernandes também aqui nomeada vou chamar aqui junto a mim muito rapidamente outro dos nomeados André Lopes pelo vôleibol aqui se faz favor boa noite muitos parabéns por esta nomeação o que é que se sente? Boa noite acima de tudo muito orgulho ser nomeado para um galardão tão importante no meu clube é óbvio que é um motivo de orgulho acho que acima de tudo é uma celebração do Benfica hoje à noite e vai ser bom ver tanta gente importante para o nosso clube junta vai ser ótimo Muito bem André muito obrigada vou deixar-lhe seguir aqui então os nomeados também já ocuparem os seus lugares nas cadeiras lá dentro porque falta muito para começar este espetáculo mas tempo ainda para continuarmos a falar com aqueles que vieram até cá esta noite Carlos Dias da Silva Jogou o Bagão Félix que está aqui por trás de mim e não veio sozinho Não, e com a neta mais benfiquista de Portugal que é a neta Joana que é a neta do avô um dos avós mais benfiquistas de Portugal é o que ela dirá também é verdade também é verdade e tenho muito orgulho de ela ser uma grande benfiquista sofredora como eu até um bocadinho mais talvez e vão os dois juntos ao futebol ao estádio às vezes ela tem um lugar com o pai com a irmã e eu tenho outro lugar mas depois ou antes ou depois encontramos e tudo bem o avô tem passado bem o testemunho do que é ser benfiquista sim sem dúvida é passar sempre a mensagem de ser benfiquista e eu tenho essa mensagem desde que sou muito pequenina e é isso muito bem bem-vindos muito obrigado ainda tenho aqui José Eduardo Meniz muito rapidamente boa noite mais uma noite de gala mais uma noite à Benfica é uma noite de homenagem a toda a família benfiquista é uma noite de homenagem aos nossos atletas é uma noite de homenagem àquilo que o Benfica de facto representa para o desporto português e para Portugal acredito que assim diz-lhe alguma coisa de especial ter aqui a BTV hoje em sinal aberto não, é importantíssimo obviamente a BTV nasceu com um projeto ligado ao Benfica que tem ganho progressivamente um destaque maior no panorama audiovisual e é evidente que espero que esse crescimento se acentue e se mantenha junto à família Benfica e isto em primeiro lugar e depois junto ao público em geral obviamente muito bem José Eduardo muito obrigado bem-vindo também José Eduardo Menezes e ainda Tony que não trouxe o emblema mas não está no prego estás a ouvir? está na guardadinha ainda está e está com a minha filha estás a perceber? isto não está bem guardado foi um pormenor que tu notaste logo e teve um significado especial para mim ver e para mim e para mim também é um orgulho ter não poder estar fisicamente mas foi a minha filha que o recebeu e está religiosamente guardado tal como o emblema de prata de 25 anos porque aquilo são 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 dois 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 emblemas que representam para mim muito para mim e para aqueles que ao longo ao longo da minha carreira me acompanharam e muitos deles também acabaram por receber esse emblema de 50 anos nesse mesmo dia o que dizer aos benficistas nesta noite? dizer-lhes a eles para mim marcar a minha presença aqui é homenagear todos aqueles que hoje são galardoados com o homem que nos do qual nos orgulhamos Cosme Damião por isso é essa presença que a minha presença tem tem esse esse fator de homenagear esses que hoje irão ser premiados e galardoados depois aos benficistas é uma mensagem de confiança de um clube com 115 anos e que em cada dia que passa se sente mais mais pujante e essa força vem dos adeptos sem os adeptos não há benfica muito bem Tony muito obrigado Tony o Tony do benfica também já está no campo pequeno nesta gala de 115 anos é sem dúvida a reunião da família benficista ou de parte da família benficista Pedro o campo pequeno seria muito pequeno para receber aqui toda a família benfica benficista a família que está também nas casas do benfica e vamos fechar a nossa intervenção com esse e o que temos assistido aqui é a união da família benficista a harmonia o benfica está bem está sólido está consolidado está pujante está vibrante e está rejuvenescido e os jovens estão a aprender com quem nos passa obviamente o ADN de um clube vencedor e lutador mas Bárbara eu acho que é um dos momentos da noite as casas do benfica eu acho que desta vez não vai ficar na extremadura sul ano passado ganhou alguém e Martins acho que também não vai ficar no alto alentejo vamos deixar por isso a curiosidade eu queria só chamar a atenção muito rapidamente para um momento três momentos muito rapidamente o prémio carreira o prémio mérito e dedicação e a homenagem e fica essa curiosidade vai se levantar e vai acolir fica com essa curiosidade Pedro Guerra porque há também grande curiosidade na chegada de Rui Costa Carlos Vieira da Silva é verdade vamos fechar esta passadeira vermelha nesta pré-gala com o senhor Rui Costa e fechamos muito bem acredito ou melhor não tenho a mínima dúvida porque Rui numa noite como esta com 115 anos acredito que para ti é muito especial também estar aqui e fazeres parte desta família do Benfica boa noite todos os momentos do Benfica para mim são especiais mais do que dirigente digo sempre o mesmo mas é uma realidade mais do que dirigente sou um adepto ferranho do clube e portanto todos os momentos que este clube vive da grandeza deste clube para mim são especiais também vivo como dos dois lados neste momento mas nomeadamente como adepto e portanto tenho todo o orgulho e todo o prazer em continuar a fazer parte desta família mas sempre com muita vontade de saltar lá para dentro isso nunca acaba diga-se o que se disser para um jogador de futebol isso nunca acaba foi a minha vida durante grande parte dela e depois a vontade de querer ajudar é sempre muita a vontade de voltar aos real lados é sempre muita mas a realidade é esta não se pode e portanto temos que fazer o nosso trabalho do lado de fora e assim me empenho todos os dias para que as coisas dentro do campo também possam correr bem satisfeito com o momento estou muito satisfeito acho que é um momento de satisfação para todos os benfiquistas numa época que determinada altura estava complicada neste momento estamos em três frentes assumindo essas responsabilidades acima de tudo e tudo iremos fazer para chegar ao final do ano e podermos festejar efetivamente este ano Rui, não podias ser mais feliz do que és estando no Benfica depois do fim de carreira ficando e sendo sempre a paldir foi uma escolha de vida portanto eu acho que isso as pessoas sabem nas nossas carreiras futebolísticas podem seguir o caminho que nós também lhe queremos dar e aquilo que eu quis para mim foi acabar enquanto futebolisticamente no nosso clube e a oportunidade que eu tive de poder continuar a trabalhar nele para mim enche-me de orgulho muito bem-vindo muito obrigado Rui Costa na Passadeira Vermelha no início dela aqui no Campo Pequeno e lá dentro também nesta emissão especial no corredor nos corredores do Campo Pequeno e esta é uma família benfiquista que já conta 115 anos mas há algumas pessoas que vêm acompanhando direi há algumas décadas caso de José Jardim aqui ao meu lado boa noite muito obrigada por falar connosco também parabéns por esta noite também faz parte desta família e também parabéns pela nomeação de algumas enfim de algumas individualidades do futebol do vôleibol nomeadamente os júniores que estão nomeados para a prémio o que é que tem a dizer a esta noite a este espetáculo a isto tudo é mais uma noite de grande fervor clubístico uma noite que encontramos muitos amigos muitas caras conhecidas muitas vezes ainda agora é preciso esta gala para nos encontrarmos relativamente ao prémio dos júniores acho que ele é representativo de todo o trabalho de uma secção sabemos muitas vezes que o vôleibol principalmente na formação tem uma grande hegemonia ao nível das equipas do norte e portanto conseguir o título de campeão nacional de júniores foi realmente um grande feito e que vem um trabalho que tinha vindo a ser feito muitas finais e finalmente tiveram o prémio do sempre do almojado de título nacional muito obrigada vou deixar o ir que já estava aqui com o impaciente para entrar na sala muito obrigada e boa noite aqui então José Jardim falando daquilo que mais sabe e que melhor gosta de vôleibol ainda antes de terminar a Ana Oliveira também junto a mim visto que o atletismo já está nomeado também variedíssimas vezes e a Ana sem dúvida tem sido ao longo destes anos a grande mentora do atletismo benfiquista boa noite Ana boa noite é muito gratificante para nós para já poder estar aqui nesta linda festa anual mas com um princípio de continuidade no dia a dia muito grande depois o facto do nosso projeto também poder ser reconhecido perante toda a comunidade benfiquista e não só e ser nomeada eu acho que é incrível e é extremamente gratificante já o facto de estarmos nomeados é muito difícil escolher são projetos muito bons são vitórias e são alegrias muito representativas aqui nesta festa e nestas nomeações para já e sem saber como é evidente o que é que vai acontecer queria já felicitar o Benfica todos os projetos também o Benfica Olímpico que também está aqui representado e todos aqueles que foram destacados e estão nomeados pés da linda gala muito bem muito obrigada Ana parabéns e boa noite também Ana Oliveira mais uma das grandes participantes nesta festa não só pelo trabalho que faz durante todo o ano mas também pela sua presença aqui esta noite ela que é como eu disse há pouco a grande mentora do atletismo benfiquista Bárbara vou passar para ti numa altura em que está quase quase a começar o espetáculo já vamos percebendo isso também aqui pela sala do Campo Pequeno vai ficando cada vez mais bem composta para receber exatamente essa cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião a distinção daqueles que foram os melhores entre os melhores aqui ao meu lado agora João Tomás João e há pouco vinhamos a falar esta sala está cada vez melhor composta também vamos acompanhando essas chegadas já te cruzaste pelos corredores com alguém em particular que queiras destacar porque esta é a oportunidade para isso mesmo para a convivência com pessoas que às vezes não estão tão perto boa noite sim já vi muita gente conhecida pessoas que às vezes vejo menos vezes e de quem gosto bastante e admiro por exemplo ainda há pouco a falar com o treinador da nossa equipa o Renato Paiva que é alguém que eu me revejo bastante pessoalmente também nomeado e está nomeado e desejo-lhes sorte mas também desejo aos outros porque aqui não há ganhadores o ganho é o Benfica no final e vi antigos jogadores já vi equipa de futebol também e vi alguns antigos jogadores em particular um que admirei imenso ao longo da minha adolescência é o Vitor Paneira e que é sempre um gosto de ver os atletas que me fizeram tão feliz quando estavam dentro de campo agora vejo-os cá fora e acabo por reviver um pouco aqueles mentes que eles só imaginam que os adeptos vivem mas eu enquanto adepto vivi bastante e o Vitor Paneira foi um dos protagonistas máximos dessas minhas imensas tardes e noites de felicidade e esse acaba por ser o momento também de convívio Karina Bento estamos aqui a recordar o passado mas a verdade é que a história também é feita com o que acontece no presente é mesmo isso Bárbara e esta noite é premiado precisamente o presente e o futsal do Benfica está no presente a passar um momento extraordinário junto a mim três nomeados do futsal naturalmente em categorias diferentes aqui temos o Afonso Jesus também Robinho e o treinador da equipa feminina do futsal Bruno aqui todos a representar o futsal em categorias diferentes vou começar pelo mais novo se me permitem como é que é estar nomeado tão jovem já com uma nomeação é um sentimento de orgulho muito grande principalmente por ser com este símbolo ao peito que é gratificante só tenho a agradecer ao Benfica e a quem trabalha comigo diariamente entretanto Robinho já não é o primeiro ano já esteve aqui também em outras galas ainda assim continua a ser emocionante fazer parte desta família com certeza é gratificante a gente participar se possível todo ano então só tenho a agradecer realmente a nossa equipe as famílias que estão sempre presentes também e agradecer ao Benfica pela grandeza que é de nos permitir estarmos aqui hoje tem que fazer esta brincadeira porque em Ofa há pouco dizia-me se nós vinhamos falar do jogo de domingo mas esta noite é para se divertirem certo? não sim vamos esquecer um pouco o jogo de domingo pelo menos durante umas três horinhas e depois voltamos a falar disso hoje vamos tentar se divertir um pouco muito bem não faz mal ele dizer isto porque o Bruno Fernandes é treinador mas é da equipa feminina portanto não faz mal ele dizer que vai esconder o jogo Bruno também aqui nomeado para o prémio do treinador do ano como é que se sente? Bom eu já queria agradecer esta nomeação como um prémio porque na realidade estou a representar a equipa toda e represento também o crescimento que o futsal feminino tem tido e também o reconhecimento que tem merecido por parte do clube e essa parte é mais importante para mim esta nomeação é um prémio coletivo já para a nossa equipa e queria dar os parabéns às nossas jogadoras à nossa estrutura e agradecer e esta noite também é para é para se divertirem sim 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 claramente claramente muito bem muito obrigada aos três o futsal aqui representado e bem representado nas três categorias o que significa que realmente o futsal está bem e recomenda se falo de jovens falo da equipa principal falo da equipa feminina ficou aqui bem visto que o futsal merece fazer parte desta festa a presença por isso também nessas diversas categorias nomeadas para estes galardões Cosme Damião a curiosidade vai aumentando o tempo vai diminuindo e daqui a pouco vai ter início essa cerimónia de entrega dos galardões João alguma curiosidade em particular também nestes nomeados ou até mesmo na cerimónia há um muito em particular que é que é a revelação nas modalidades que eu estou a torcer pelo Rafael Lisboa não podes dizer não podes ser favorito não estou a torcer por ele porque o conheço desde miúdo e não só por isso porque tem feito ótimas épocas na equipa B de basquetebol e teve portanto estes galardões referem-se ao ano que passou e que ele teve um episódio que foi brilhante que foi num jogo ter marcado três tribos consecutivos em que meteu o pavilhão todo em pé a bater palmas e foi um momento muito interessante mas pronto mas aqui é e também que as situações já terminaram senão estarias a despecular aqui tenho que conhecer que há uma amizade também para o Rafael mas pronto eu sei que o verdadeiro prémio para ele há de ser jogar na equipa principal com regularidade e eu acho que ele com o tempo há de conseguir fica também então esse reconhecimento público mas há várias nomeações há também aquelas distinções feitas pelo próprio Sport Lisboa e Benfica parece que é importante também reconhecer aqueles que vão apoiando o clube ao longo das várias épocas desportivas é sem dúvida alguma esta é uma iniciativa que já existe salvo a erro desde o final dos anos 80 e que começou com o jornal do Benfica em que havia vários prémios por exemplo para diretor do ano o meu pai por exemplo ganhou esse prémio diretor do ano no início dos anos 90 e eu vi na primeira pessoa a satisfação que o meu pai teve pelo reconhecimento e portanto é muito importante para as pessoas que se dedicam ao Benfica sejam profissionais ou seja mesmo de forma graciosa é muito importante o reconhecimento para dar mais alento para as dificuldades todas que são criadas porque o Benfica é um clube muito grande que compete sempre ao mais alto nível onde não ganhar é sinónimo de insucesso não há vitórias morais ou pelo menos tenta-se que não sejam importantes as vitórias morais e portanto é muito interessante eu acho que os prémios que são acho que por um lado haver a votação do público permite o envolvimento dos sócios e do Benfica através do site eu acho que isso é bastante importante mas depois há prémios que são eu não diria que são mais políticos ou mais comunicação mas tem uma vertente que vai para além da popularidade muitas vezes os prémios são atribuídos por popularidade e por notoriedade e não só apenas pelo desempenho ao longo da temporada portanto isso é normal e eu acho que é interessante também que a direção tenha a iniciativa de homenagear alguém que considero bastante importante dos vários galardões que está incumbido de escolher e de premiar acho que é bastante importante também porque é o reconhecimento institucional do clube perante essas pessoas e fazias esse ou recordar um bocadinho a história também destes galardões começou com o jornal O Benfica e depois desenvolveu-se para estas cerimónias que agora vamos acompanhando mais concretamente desde 2006 era necessário também criar este evento num clube como o Sporting O Benfica eu acho que sim porque o clube é tão grande é tão vasto e muitas vezes o futebol tem a notoriedade quase toda em Portugal o Benfica é um forte impulsionador das restantes modalidades mas além da vertente desportiva do clube e até por vezes desportiva que não tem qualquer notoriedade de outras modalidades ou da própria formação há outras vertentes como por exemplo a associativa desde logo dos sócios do Benfica que são a razão única de existência do clube mas também a parte da solidariedade como temos agora o exemplo com esta catástrofe que aconteceu em Moçambique que a Fundação Benfica imediatamente lançou um apelo para que as pessoas contribuam com comida enlatada para poder auxiliar as pessoas em necessidade em Moçambique e por vezes neste tipo de cerimónias é quando esse tipo de ações e de iniciativas do clube são realçadas e mostradas ao grande público e que muitas vezes as pessoas não prestam atenção porque muitas vezes o que interessa é se foi penalti ou não ou se foi bem dado um cartão vermelho ou não e os votados da equipa de futebol e o Benfica é muito maior que isso sempre foi o seu caráter eclético vem quase desde o início da Fundação portanto quase desde 1904 e depois também as outras vertentes também da solidariedade o Benfica sempre teve muitas iniciativas não é só desde que tem Fundação teve muitas iniciativas e uma série de coisas desde o jornal por aí fora Por isso também os vários projetos do ano que vão sendo destinados Precisamente eu acho que quando o Caixa Futebol Campos recebeu um prémio de projeto do ano aqui nos Galardões Cosmo de Damião em que depois por acaso passado um ano ou dois houve o prémio no Dubai eu acho que as pessoas ficaram a ter um pouco mais noção da dimensão do investimento em infraestruturas e em capital humano que o Benfica tem e também em metodologias e por aí fora que o Benfica tem feito até bom aparecer a ver este tipo de eventos não só este mas outros também a BTV por exemplo é um veículo e o jornal são veículos que são importantíssimos na divulgação dessas iniciativas para que as pessoas tenham noção do quanto se faz no clube vai muito para lá daquilo que se passa no relevado E hoje a noção para todos o canal está a transmitir em sinal aberto seja muito bem-vindo se agora nos faz companhia estamos a acompanhar também Carina Bento aquilo que é antevisão à entrega dos galardões Cosmo de Damião estamos a acompanhar todos aqueles que vão chegando e passando pela Passadeira Vermelha só podia É mesmo isso Bárbara mas numa altura em que já são poucos aqueles que vão passando pela Passadeira Vermelha parece que esta noite os benfiquistas estão mesmo pontuais e vão cumprir então estes horários do início do espetáculo que está marcado para as nove e meia mas ainda consegui aqui agarrar digamos assim Jorge Jacinto ele que é o diretor para as casas do Benfica Jorge Boa Noite as casas mais uma vez também aqui a serem referenciadas e prestigiadas nesta Gala do Benfica como é que sentes também esta esta atenção permanente do Supar Lisboa e Benfica? Sim, sem dúvida o Benfica há longos anos que reconhece as casas do Benfica mas penso que os últimos dez anos têm feito um trabalho extraordinário relativamente àquilo que são as casas mas esse trabalho é feito porque desde 1960 quando foi a primeira casa criada em Campo Maior e hoje já vamos com 298 casas filiais e locações em todo o mundo e quando hoje também já estamos aqui a planear aquilo que é o projeto das casas 2.0 que vai começar em Santarém significa muito e eu acho que o reconhecimento que se faz hoje a uma casa independentemente de que de facto tenha que ser escolhida uma todas as outras 297 reconhecem que há um bocadinho delas também ali está porque é muito trabalho os dirigentes por todo o mundo fazem coisas extraordinárias nós somos o único clube do mundo que faz com que permanentemente o Benfica esteja ali à mão isto é muito importante depois quando olhamos para coisas tão simples como 30 mil crianças a praticar desporto nas casas do Benfica quando percebemos que 10% das casas do Benfica facilitam que as pessoas venham em transportes para o estádio que enchemos os estádios fora o apoio das modalidades é impressionante seja na logística seja no apoio faz com que estas casas do Benfica estes dirigentes hoje no reconhecimento de uma delas se sintam um orgulho enorme portanto são eles que estão de parabéns porque eles estão a fazer um trabalho extraordinário que muitas vezes sou eu que represento mas hoje tem que ser ao chapéu é a todos os dirigentes a todas as pessoas que nas casas do Benfica fazem um trabalho enorme para que hoje ela esteja aberta e muitas pessoas estão a ver a gala do Benfica nas casas do Benfica portanto um abraço para todos aqueles que nos estão a acompanhar em todo o mundo porque eu costumo dizer que isto das casas do Benfica ocupa sempre dois dias quando no continente americano agora são 16 horas da tarde em Macau na casa do Benfica da Austrália já não está a ser transmitido hoje já está a ser transmitido amanhã portanto isto é extraordinário Jorge também extraordinário e não podemos deixar numa noite de homenagens não podemos deixar de fazer a justa homenagem a ti que corres milhares e milhares e milhares de quilómetros para ajudar no fundo também a que este trabalho seja um trabalho mais simples mais como direi mais rápido e que tudo corra da melhor forma e eu acho que as minhas palavras são o eco das casas do Benfica na atualidade Jorge reconheces também que tens sido sem dúvida uma das pessoas mais importantes neste trabalho não eu represento aquilo que todos fazem muitas vezes aquilo que é possível fazer tem a ver com as pessoas que estão nas casas do Benfica o reconhecimento que é feito é um reconhecimento das pessoas que estão lá é isso que tem que acontecer porque se é possível eu hoje estar aqui se é possível hoje estarmos a reconhecer as casas do Benfica é porque hoje a vermos a ver-te e tu que foste muito importante naquilo que é o início das casas do Benfica na BTV fazem com que as pessoas que estejam hoje reconheçam que não são só elas mas na casa do Benfica ao lado há mais alguém que faz isso e portanto o reconhecimento é para as pessoas que estão nas casas do Benfica e hoje a ver-nos mas principalmente para as pequenas crianças que hoje que acabaram de praticar uma modalidade desportiva com o símbolo do Benfica com o símbolo da casa do Benfica e são aquelas que agora com o tom dela vão fazer encher o estádio porque um em cada duas pessoas já compraram um bilhete não temos lugares que cheguem os autocarros já não existem e portanto é extraordinário que um jogo a 15 dias já esteja praticamente as casas do Benfica completamente cheias em termos de logística para trazer tanta gente de todo o mundo a apoiar o Benfica mas isto é pelo Benfica e quem é importante aqui hoje é de facto o Benfica e quem tem que ter uma palavra de reconhecimento é o presidente Luiz Chico Vieira e é a sua direção porque eles deram uma dinâmica muito forte às casas e duvido que tenha havido um presidente ou que haverá outro que faça tantos quilómetros e está presente nas casas do Benfica portanto eu acho que é todo o Benfica hoje que está de parabéns as casas do Benfica ajudam essa promoção mas quem hoje está de parabéns é o Benfica Jorge, muito obrigada parabéns também para ti ficam feitas então estas homenagens às casas do Benfica e todos aqueles que fazem muitos milhares de quilómetros para em prol do nome do Sport Lisboa e Benfica vamos para dentro o espetáculo está a começar está muito perto disso já vamos acompanhando também essas necessidades da própria sala começar a ficar bem sentada e composta porque a gala vai começar daqui a pouco e João começa também esse nervosismo para perceber como vai correr esta cerimónia e há pouco ouvimos já Jorge Jacinto mas também o Pedro Guerra falar nos muitos Benficistas espalhados por todo o mundo espalhados pelo país e por todo o mundo que infelizmente o campo pequeno seria pouco para acompanhar para conter aqui toda a família Benficista ainda assim hoje com essa disponibilidade da BTV em canal aberto para que nenhum Benficista fique sem ver a sua gala porque isto também é para os Benficistas não é? Sim, eu acho muito bem e como tu bem sabes eu já me pronuncio isto é um ponto de vista meramente pessoal eu acho que a nós deveria colocar a BTV em sinal aberto e ter o seu retorno de investimento com audiências que eu acho que conseguiria enormes audiências se a BTV fosse em sinal aberto agora nesta noite em concreto essa palavra aos Benficistas que vão acompanhando esta noite precisamente nesta noite em concreto é uma oportunidade que as pessoas que não têm ainda a Benfica TV possam ter porque vão certamente a perceber-se do bom trabalho que será feito como tem sido habitual nas outras galas e é nas transmissões dos jogos e em tudo mais e portanto eu acho que é uma excelente oportunidade não só para as pessoas poderem ver a BTV mas também para a BTV se poder mostrar com a competência que geralmente a caracteriza e poder-se mostrar aos Benficistas e a outros que por acaso estejam a fazer zéping e parem porque penso que o evento vai ser interessante e portanto será numa noite bem passada com a BTV Muito interessante porque há vários números musicais para acompanhar além de revelados esses vitoriosos da noite João, obrigada pela tua presença aqui também nesta emissão especial da BTV estivemos a acompanhar todos os pormenores a passadeira vermelha aquilo que é o início também desta cerimónia que a BTV vai transmitir em direto e em canal aberto e por isso pede-se por isso à sala que fique em silêncio sente-se confortavelmente fique na companhia da BTV fique com esta cerimónia da entrega dos galardões cósmica o início da cerimónia hoje o nosso mundo parece tão familiar mas será mesmo verdade tudo o que dizem os guias só há uma maneira de saber esteja lá esteja lá quando o céu estiver espetacular quando o rei sai para brincar esteja lá com um plano ou sai esteja lá para experimentar as carnes os queijos as tartes esteja lá para se perder num mar de cores eu vou com a Emirates para inúmeras experiências em seis continentes porque ir é acreditar junta a família na 14ª corrida do Benfica 6 de abril corridas para os jovens benfiquistas dia 7 de abril as corridas de 5 km e 10 km com passagem no Estádio da Luz inscrições até 3 de abril não há camisola igual ao manto sagrado agora em exclusivo nas casas do Benfica podes agarrar já a tua camisola oficial por apenas 60 euros principal alternativa és tu que escolhes Obrigado Obrigada Passou o cartão? Passei Não, não agora não passaste Não pode ter passado estava aqui não Acabe com as dúvidas Agora ao associar o seu número de sócio ao cartão multibanco em cada compra acumula automaticamente saldo para pagar cotas bilhetes camisolas e muito mais 30 de março às 20h30 assista em direto exclusivo na BTV ao jogo entre o Benfica e o Tondela BTV IMPERDIBLE Este programa é patrocinado por Opel Edição especial 120 anos BEDCLICK 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 Amém. E isso me envaidece Tenho a genica Que a qualquer engrandece Sou de um clube Lutador Que não luta Com fervor Nunca encontrou Rival Neste nosso Portugal Ser bem Fiquista Eterna A chama Que não vos conquista E deve a palma A luz intensa Do sol Que lá no céu Risonho Vem beijar Com orgulho Muito seu As camisolas As camisolas Berrantes Que nos campos A viverar São papoilas Saltidades Saltidades Do sol Do sol Do sol Do sol Risonho Vem beijar Que nos campos Que nos campos A viverar São papoilas São papoilas Saltidades 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 Que nos campos A vibrar São papoilas Saltidades Que nos campos A vibrar São papoilas Saltidades São papoilas Saltidades Viva o Benfica! Viva o Benfica! E agora voa-me com a águia! Viva o Benfica! A vida O Benfica! A vida A vida Seu A vida A vida Não A vida Viva o Benfica! Viva o Benfica! A vida A vida Muito obrigada. Não me faz. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião. Conosco, Luís Costa Branco e Cristina Ferreira. Boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Luís. Sejam bem-vindos ao Campo Pequeno e à cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião. Deixo uma saudação especial para todos os benfiquistas que nos cheguem em casa através da BTV, hoje em Sinal Aberto. É para mim uma honra, devo confessá-lo e também um orgulho estar aqui. E acho, tenho de dizer isto, que é o primeiro programa que eu apresento ao gala que o meu filho se mostra entusiasmado. Quando eu lhe disse, virou-se para mim e disse, mãe, tu vais apresentar a gala do Benfica? Tiago, olha a mãe aqui, na gala do Benfica. A sério, acho que foi a única vez que ele se mostrou entusiasmado. Muito bem-vinda, então. Obrigada. Sim, desculpa. E agradecer à Marisa. Então, faz tu isso. Sim, um agradecimento extraordinário à Marisa. Acho que ela abriu esta gala cheia da energia que os benfiquistas têm e por isso dedicar-lhe aqui o maior dos aplausos e acompanhando com o grande maestro Nuno Feist. Muito obrigada, maestro. E obrigada por esta noite magnífica que vamos ter. Vamos começar, então. Vamos embora. Ao longo desta noite, vamos premiar. Premiar aqueles que mais se destacaram ao serviço do Sport Lisboa e Benfica no ano de 2018. Entre galardões de atribuição direta e prémios abertos a voto, este ano distinguimos, Cristina, revelação no futebol, casas do Benfica, formação, projeto do ano, inovação, parceiro, carreira, atleta de alta competição, revelação modalidade, também a modalidade, mérito e dedicação, treinador do ano, homenagem, e, claro, futebolista do ano. São estas as categorias para 14, 14 vencedores em ano de centésimo décimo quinto aniversário do Benfica. Isto num ano em que o Benfica aposta muito na reconquista do título de campeão nacional de futebol. Então, o que é que se ouve no estádio? O que é que os nossos adeptos cantam? Benfica! Dá-me o 37! É o que todos queremos, ou seja, mais um título de campeão nacional. Para juntar aos 36. Para depois juntarmos àqueles 36 que estão lá no Museu Benfica Cosmo da Miela. Sim, mas é preciso lembrar que o Benfica também tem centenas de troféus noutras modalidades. No basquete, no hockey e patins, no futsal, no voleibol, no handebol, no atletismo, até no programa da Cristina. É ou não é, presidente? Esta noite vamos premiar os melhores, os atletas, as equipas, todos aqueles que brilharam com as cores do Benfica. Vai ser uma noite muito especial, cheia de glória, mas também de música, com muitos cantores e bandas que vão estar aqui neste palco. Mas primeiro que tudo, a palavra, a quem nos lidera, nos representa, nos une e, claro, nos defende. Minhas senhoras e meus senhores, chama ao palco o presidente do Sepulhar Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira. Bem, boa noite a todos. Está muito papel para ler. Representantes das mais diversas instituições e entidades que nos honram com a vossa presença, caras e caros benficistas, minhas senhoras e meus senhores. As cerimónias anuais de entrega dos galardões Cosme da União são sempre o melhor exemplo da força da nossa história, da dinâmica, do nosso presente e da ambição de futuro que temos. Honrando a memória do nosso fundador, nos diferentes prémios que hoje aqui atribuímos, reconhecemos quem fica para a história com a sua obra e legado. Quem no presente se distingue pelos seus projetos e resultados e aqueles que são as maiores promessas do futuro. Todos os nomeados e distinguidos esta noite individuais, por equipas, por projetos, que este ano inclui dirigentes, que se distinguiram de forma brilhante, treinadores, atletas, profissionais, parceiros e casas do Benfica, todos merecem o nosso público conhecimento pelo trabalho meritório que os levou a estar entre os escolhidos. Assim se distingue o passado, presente e futuro do maior clube português e um dos maiores clubes da Europa e do mundo, o grande e místico Sport de Lisboa e Benfica. Clube do povo e para o povo, clube popular de forma igual em todo o território nacional, em todos os países de língua portuguesa e em todos os países com diáspora portuguesa. Da nossa força existem frases e imagens muito simples que falam por nós. Benfica à Benfica, jogar à Benfica, Catedral, Inferno da Luz. Sem esquecer as nossas lendas, cujo maior símbolo é o nosso interno, Eusébio da Silva Ferreira, o nosso Eusébio. Benficistas, a comemoração dos nossos 115 anos ficará para sempre marcada pela passagem da titularidade do Estádio da Luz e da Benfica TV para o clube. Uma decisão tomada por unanimidade em recente Assembleia Geral da SAD e que cumpre uma das promessas desde a primeira hora que fiz aos benfiquistas. Restituir o Benfica aos benfiquistas e poder dizer que hoje, sim, o Benfica é nosso. O património do Benfica é 100% dos seus sócios. Em paralelo com esta reposição da estrutura societária do Grupo Benfica, mantemos a forte aposta numa nova geração de infraestruturas, com destaque para as obras do alargamento do nosso Caixa Futebol Campos, que serão em breve apresentadas publicamente. A ampliação que não ficará por aqui, porque estamos num processo de aquisição de novos terrenos para expandir ainda mais a nossa Caixa Futebol Campos. Hoje, já todos percebemos o sucesso do rumo que definimos e os frutos que estamos a colher, pelo facto de o eixo central da nossa estratégia de gestão desportiva ter sido a aposta na formação. A aposta certa, no momento certo. Formação que permite hoje aos jovens que chegam à primeira equipa fazer a sua integração da forma mais natural, porque têm a identidade dos jogadores à Benfica. Esta aposta na formação é algo que se pretende, transversal a todas as modalidades, constituindo uma marca de identidade de toda a estratégia global definida por o Sportes Boa Benfica. Dos projetos previstos para o futuro, gostaria de realçar a construção do Colégio Internacional do Benfica e o Hotel do Benfica, bem como o Centro de Alto Rendimento em Oeiras, cujo início apenas depende da finalização dos procedimentos obrigatórios já desencadeados pelo município de Oeiras. Merece também especial realce o muito militório de trabalho de ampliação e modernização que tem sido realizado pelas nossas casas do Benfica, que ainda este ano lançará uma nova geração de casas do Benfica 2.0, cuja primeira abertura será em Santarém. Estas novas casas conciliam ainda mais a componente esportiva e social, reforçando muito a oferta de serviços e a integração junto das comunidades locais. Quero também sublinhar os diversos projetos envolvidos pela Fundação do Benfica nas áreas de educação e solidariedade. E neste momento, quero aproveitar esta ocasião para, em meu nome pessoal e estou certo de toda a família benficista, deixar uma palavra de profundo afeto e solidariedade para todo o povo irmão de Moçambique. Apelamos ao contributo de todos para a campanha de engariação de alimentos lançada pela nossa Fundação, que irá decorrer até ao final deste mês. Força Moçambique! Voltando ao Benfica, não posso deixar de mostrar o meu orgulho pela presença do nosso clube no top europeu, nos estudos sobre as mais diversas áreas, seja o número de assistências no nosso estádio, na inovação, na presença das redes digitais e na valorização dos nossos recursos esportivos e humanos. Vivemos igualmente uma fase de grande reforço do nosso ecletismo e de afirmação do Benfica nas mais diversas modalidades. O projeto do Benfica Olímpico, tendo contribuído para as últimas medalhas olímpicas conquistadas para o nosso país, integra potenciais medalhados para os próximos jogos. E, finalmente, orgulhemos-nos porque, uma vez mais, reforçamos a nossa aposta no desporto feminino com o lançamento de novas equipas de futebol, handball e voleibol. Caros e caros benfiquistas, é neste ciclo de permanente afirmação que temos agora como principal objetivo a reconquista. Isso mesmo, a reconquista. Falta oito finais que devemos encarar com humildade, confiança e muita ambição, também muita determinação. E, por isso mesmo, deixo aqui um apelo a todos os benfiquistas para continuarmos com esta verdadeira onda vermelha que atravessa o país, de norte a sul, no continente, nas ilhas e junto das comunidades portuguesas de além fronteiras. Nós acreditamos e estamos confiantes, porque nós vemos a forma como a equipa, brilhantemente dirigida por Bruno Lange, se distingue pela qualidade das exibições e pela entrega que é a panagem do Benfica. Obrigado a todos os jogadores, obrigado ao Bruno Lange e a toda a sua equipa técnica. Temos 115 anos de história que nos honra. Temos resultados esportivos, financeiros e patrimoniais que falam por todos nós. Estamos animados e confiantes, nas mais diversas modalidades iremos lutar pelas nossas vitórias com o esforço, a humildade e a garra de sempre. Ganhamos sempre e só pelo forte amor que todos nós temos ao Benfica. Hoje celebramos o Benfica, partilhamos o nosso amor pelo Benfica e orgulhamos de ser, acima de tudo, benfiquistas. Viva o Benfica! Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostei de ver a atenção de todos. Ninguém mexia uma pestaninha a olhar para si, a ouvi-lo com muita atenção. Gostei disto. E as palavras sempre inspiradoras de liderança. E obrigado também, obviamente, pela dedicação permanente ao Sport Lisboa e Benfica. Vamos então dar início aos galardões Cosme Damião. Para entregar o galardão Revelação no Futebol, chamei este palco José Eduardo Nis, Vice-Presidente do Sport Lisboa-Benfica e Administrador da Benfica Futebolsá. Não, é que nós até podemos mudar de estação de televisão, mas nunca se muda de clube, pois não? Nunca. Isso nunca. E se mudar de estação de televisão, muitas vezes volta-se à orina. Ah, depende. Você também já anda aí de um lado e de outro. Vamos cruzar outra vez em qualquer sítio. Ah, isso caso. Estamos aqui hoje no mesmo palco. O galardão Revelação no Futebol premeia o jogador que mais se destacou com a camisola do Benfica. O jovem jogador que mais entusiasmou e que mais fez vibrar os benfiquistas. Aquele que logo nos seus primeiros jogos na equipa principal conquistou os corações de todos os adeptos com a águia ao peito. Vamos aos nomeados? Vamos. Começamos por Jetson. João Félix. João Filipe, o nosso Jota. Francisco Ferreira, ferro. Florentino Luís. E Andréia Faria, no futebol feminino. Ah pá, assim se vê o poder das mulheres, é ou não é? Vê quem é que se manifesta. Sempre. O vencedor do galardão Cosme Damião, a revelação é? Será-me que eu tenho que rasgar esta coisa aqui. João Félix. Parabéns, parabéns ao João Félix. Vamos ver alguns dos maiores feitos deste último ano. Nascido em Viseu, em 1999, João Félix tem tido uma carreira fulgurante ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, aonde chegou em 2015. A sua enorme qualidade técnica, a sua espantosa visão de jogo e o seu feroz e instinto de goleador fizeram com que queimasse etapas a grande velocidade. Em 2016, estreou-se na 2ª Liga e em 2018 foi fundamental para a conquista do Campeonato Nacional de Juniores ao apontar 14 golos na fase final da competição. Na presente época, subiu ao plantel principal e tem sido brilhante na 1ª Liga, com assistências, golos e um enorme, enorme talento. É uma das pérolas da formação do Seixal e o orgulho dos adeptos do Benfica, tendo sido chamado à Seleção A. Bom, a quem eu possa entregar neste momento este galardão, eu vou levá-lo para casa. O João Félix, se o quiser, tem que ir lá bater à porta, porque eu vou guardá-lo de facto para mim. Muito obrigado, boa noite. Ah, mas o João deixou aqui um recadinho. Isto porque toda a gente sabe que o João está na Seleção Nacional e deixou para esta ocasião um vídeo de agradecimento. Boa noite. Não posso estar presente na gala, mas faço questão de agradecer a todos que apostaram em mim. Estou muito feliz por ter conquistado este prémio, pelo qual fico muito grato. Obrigado, Benfica. É rápido, miúdo. E mais uma vez, parabéns. O próximo galardão destina-se às casas do Benfica. São elas que levam o nome do clube pelo mundo de fora. Em Portugal, há 261 casas do Sport Lisboa e Benfica. Uma delas é na Malveira. Sabias que no resto do mundo são 48 as casas espalhadas por 5 continentes. E sabias também que os sócios e adeptos, deve saber, têm todos os serviços e produtos disponíveis nas casas do Benfica. Sabia, sim, senhora. Por tudo isto, muito obrigado. Casas do Benfica. Mesmo. Para entregar o galardão das casas do Benfica, eu chamo ao palco Sílvia Servan, que é vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica. E o vencedor do galardão das casas do Benfica é... Casa do Benfica de Abrantes. Eu chamo ao palco o presidente da casa do Benfica de Abrantes, Carlos Martins. Casa do Benfica de Abrantes. Carlos, antes de falar, vamos só ver umas imagens da sua casa. Pode ser? Vamos lá. A Casa do Benfica de Abrantes é, atualmente, a casa do Benfica com mais sócios e adeptos que todos os dias a frequentam. Com instalações próprias, a Casa do Benfica de Abrantes distingue-se pela sua excelente secção de atletismo. Mais de 200 atletas representam esta casa em diversas competições de atletismo e muitos foram os pódios que conquistaram ao longo dos anos. Além disso, a Casa do Benfica de Abrantes tem, igualmente, todos os serviços e produtos do Sport Lisboa e Benfica, ao dispor de sócios e adeptos. Carlos, por favor. Ora, boa noite a todos. Boa noite a todas as Casas do Benfica espalhadas por esse mundo fora. Eu, como Presidente da Casa do Benfica em Abrantes, venho agradecer a todos vós a distinção para a qual a nossa casa foi galardoada. Não fique nervoso, homem. Vá. É uma honra para todos nós, é uma honra para todos nós, da Casa do Benfica em Abrantes, o trabalho que realizamos e ao qual estamos muito gratos. A todos os diretores, ex-diretores, sócios, simpatizantes, amigos e todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso da nossa casa. Sem eles, seria-nos mais difícil. Quero também agradecer a toda a estrutura benfiquista, o trabalho que nós fizemos e reconhecer, e o reconhecimento que tiveram por ele. O meu muito obrigado, boa noite a todos e viva o Benfica! Viva a Casa do Benfica! Leva o seu prémio, pessoal. Vou colocar lá. Não faz mal, estou assim. Muito obrigada, parabéns, parabéns. Como nós dissemos no início, esta vai ser uma noite muito especial. E uma noite especial, tem que ter música, não é? Precisamente, por isso vamos chamar alguém ao palco para cantar, acompanhado pelo nosso fantástico maestro Nuno Feist, que, mais uma vez, como já toda a gente percebeu, nos faz companhia nesta cerimónia. Eles são uma das bandas portuguesas mais conhecidas e fizeram uma adaptação muito especial para esta noite de um dos seus maiores sucessos de 20 anos de carreira. 20. 20 mesmo. O título da música que vamos ouvir é muito apropriado para esta noite, chama-se o Benfica Faz-me Bem. A mim também. Senhoras e senhores, os anjos! Atrás de ti tens uma voz que nunca para de apoiar Leva-te além, puxa por ti e que este pé não parar Leva bem ao teu amor que nos fica melhor Oh, o Benfica Faz-me Bem 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 Porquê de amor Nem importo o local de fora És orgulho da nação Se achas-te o meu campeão O Benfica faz-te bem O Benfica faz-te bem O Benfica faz-te bem O Benfica nunca vai esperar Muito obrigado Viva Benfica Lindo Tão bons Nós não podíamos estar melhores Até o Benfica faz-te ficar bem Porque o Benfica faz-te bem Desde que eu nasci Herdaste de alguém Por acaso não herdei Porque o pai Nós temos aqui a proeza De ter convencido o meu pai A trocar o Belenenses Um dos históricos Qual deles? O antigo O antigo Ou pelo menos o verdadeiro Ainda sou desse imaginário E convenceu-me a trocar o Belenenses Para o Benfica Portanto foram vocês que mudaram o pai Fomos Portanto nós gostamos do Benfica Porque conseguimos sentir Em crianças Num ambiente Curiosamente era adverso Havia muita gente Do clube rival Do Sporting Mas Identificámos com a mística Com os equipamentos Com a garra Com aquela vontade de vencer Vencer justamente Portanto Sem esse lixo Que normalmente se fala por aí E que nós benficistas Já percebemos de onde vem E queremos é puxar Pelo nosso Benfica Como nós aprendemos Também dava mais jeito Ir para o recreio Sempre do Benfica Porque Completamente Aliás as miúdas gostavam mais Dos miúdos do Benfica Costuma acontecer 20 anos de carreira Vão começar uma torneia agora Não é? É verdade Já depois da manhã Depois da manhã Sábado Vamos estar no Colisa do Porto Onde fazemos O início da tour 20 anos Ainda somos uns jovens Estar a falar 20 anos Sim, mas é que 20 anos Já há muito tempo Há pouco falávamos ali Nos bastidores Nós No primeiro ano Deste projeto Dos Anjos Tivemos o privilégio De cantar ainda No velhinho Estádio da Luz No antigo Estádio da Luz Num intervalo de um clássico Cantaram o quê? Lembras-te? Eu acho que foi o Perdoa E foi uma animação total O Sérgio estava tão excitado Que quis ir à Claque Na altura No Topo Sul Vai à Claque Tropeça num Num dos carrinhos De uma câmera Que lá estava A circundar aquilo Bem, ia mandando O espalhanço da vida Porque eu tenho asas Então consegui Voar baixinho Deixa-me só partilhar Aqui uma história Interessante Que eu não sei Se o universo Benficista sabe isso Nós no primeiro álbum Aliás, ainda não tínhamos Lançado o primeiro álbum Fizemos uma viagem A Moçambique Onde o nosso Querido Eusébio Estava também presente Nessa viagem E eu recordo Que ainda Infelizmente não tínhamos Câmaras suficientes Para filmar Aquele momento Mas vimos o Eusébio Dançar O nosso primeiro single O Ficarei Antes de toda a gente Na altura Não foi Sérgio Antes de toda a gente Ninguém conhecia o Ficarei Foi fantástico Onde quer que ele esteja Está a olhar por nós Muito obrigada aos dois Bom início de turnê E até a dia deste Muito obrigada Obrigada Vamos então A terceira nomeação Da noite O galardão Na categoria Formação Para o entregar Chamamos a este palco A Alcina António Vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica Este galardão Formação Distingue a equipa de formação Que mais se evidenciou Em 2018 Toda a gente sabe Que a formação é Uma das grandes apostas Do Sport Lisboa e Benfica Sim O presidente Luís Filipe Vieira Sempre colocou a formação Como um dos grandes objetivos Do clube E sempre destacou O Caixa Futebol Campos Como essencial No futuro do Benfica Vamos aos nomeados Começamos pela equipa De júniores de futebol Passamos à equipa De juvenis de futebol Os júniores Campeões de vôleibol Os júniores Os tricampeões De handball Os sub-20 Bicampeões Em futsal Os séniores B e júniores Campeões De hóquia Em patins Os júniores De atletismo E falta-nos só o vencedor E o vencedor Do galardão É Equipa de júniores De futebol E aí vem o Diogo Vai receber o galardão Diogo Pinto Parabéns Diogo Vamos lá despertar Umas imagens As imagens mais fortes Do último ano Pela 24ª vez Na sua história O Benfica Foi campeão Nacional De juniores Com um futebol De grande nível E excelentes exibições Na primeira fase A equipa De juniores De benfica Conseguiu obter 15 vitórias Em 20 jogos Sete goleadas Permitiram ao clube Ser o detentor Do melhor ataque Mas a solidez defensiva Possibilitou ao Benfica Ser igualmente A melhor defesa Na fase final João Félix E Jota Entre tantos outros Contribuíram com o seu talento Para melhorar ainda mais A qualidade do jogo E o Benfica Festejou o título De campeão A duas jornadas Do fim do campeonato Boa noite a todos Como capitão do Júnior Acho que é uma nomeação justa Pela época que fizemos Uma época de grande esforço Mas também de grande superação Também quero deixar uma palavra A todos nomeados Acho que é justo também para eles E por fim Quer mandar um abraço ao Jota Que não pode estar aqui Comigo no palco Mas que está na seleção E também a representar-nos Viva o Benfica Parabéns Obrigada O nosso próximo galardão É dedicado ao projeto do ano E para o entregar Chamamos a palco Fernando Tavares Vice-presidente do Sport Lisboa E o Benfica Bem-vindo Bem-vindo Obrigada Eu acho que este vai ser assim Um momento mesmo importante Então porquê? Intuição Sabes? Intuição feminina Às vezes Dá sempre certo Vamos então ao vencedor Do projeto do ano Que é... Com enorme satisfação Futebol feminino Para receber o galardão Eu chamo ao palco Ana Filipa Godinho Adoro dar prémios às mulheres Mas temos que ver Umas imagens É, há aí umas imagens para ver No dia 8 de março de 2018 Dia Internacional da Mulher O projeto do futebol feminino Foi apresentado no Estádio da Luz Destacando-se o treinador Que iria conduzir Os destinos da equipa João Marques Os objetivos para esta época São claros Subir à divisão principal E vencer a Taça de Portugal E até agora Os resultados são promissores A sua época de estreia O Benfica Lidera a Série D Da 2ª divisão Do Campeonato Nacional Boa noite a todos É um prazer estar aqui A representar a equipa De futebol feminino Do Sport Lisboa e Benfica Quero começar por agradecer Ao presidente Luiz Felipe Vieira A toda a administração Direção e órgãos sociais Do Sport Lisboa e Benfica Pela forte aposta que fizeram No futebol feminino Como sabem É um projeto recente Iniciámos já cerca de um ano atrás E só é possível estarmos aqui hoje Graças ao trabalho Dos vários departamentos do Benfica Começando pelo marketing Comunicação Passando pela segurança Financeiro e recursos humanos Gostava de destacar aqui duas pessoas Cus trabalho tem sido incansável E são eles o Paulo Fernandes E o Luiz Felipe Quero agradecer a todo o staff E equipa técnica São as pessoas que estão comigo diariamente E que o trabalho nem sempre é tão visível Para quem está de fora Mas que sem o contributo deles Também não estaríamos aqui hoje Por último Quero dar uma palavra às atletas Elas é que são o motivo de tudo isto Tem sido um prazer Conhecer-vos dentro e fora de campo E é muito orgulho da minha parte Ver-vos vestir a camisola do Benfica Todas as semanas E ver o vosso talento em campo Aproveito para dar os parabéns A Darlene e a Andreia Que eram as nomeadas esta noite A título pessoal Agradeço ao Dr. Fernando Tavares Pela aposta que fez em mim E por me ter dado a oportunidade De participar neste projeto Que será memorável Do Benfica E por último Quero fazer um pedido E lançar um desafio O pedido É a todos os sócios E adeptos do suporte de Lisboa e Benfica Para nos virem apoiar este domingo Na tapadinha às 15h Para um dos jogos mais importantes Da nossa época E o desafio E o desafio Lança o nosso presidente Luís Filipe Vieira Para ver se nos arranja um espacinho No caixa de futebol Camos Nós prometemos Prometemos que não incomodamos muito Obrigada Mulher é assim Aproveita logo a oportunidade Senhor presidente O nosso próximo galardão Primeia A melhor inovação Do ano de 2018 E para o entregar Chamo-me ao palco João Costa V Vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica Vamos ao vencedor O vencedor é Benfica Digital Para receber este prémio Chamo ao palco João Copeto João Paulo Ferreira Jorge Antunes Jorge Castanheira Ricardo Maia E Ricardo Leves Tenho uma equipe Volta acima Inscreva-se Eu amo você. Temos imagens. A equipa já está aqui toda, portanto, nada melhor do que ver as imagens deste projeto. Para atingir o objetivo de estar mais perto de todos os benfiquistas espalhados pelo mundo, o Sport Lisboa e Benfica privilegiou a aposta no digital. O Benfica Digital criou uma nova experiência nas plataformas site e app, baseado numa nova imagem e num novo modelo de relacionamento com os fãs, introduzindo em permanência conteúdos relevantes sobre a vida do clube. Os resultados falam por si. Desde que o novo site e a nova app foram lançados, mais de 5 milhões e 500 mil utilizadores usaram o site. Boa noite, família benfiquista. É com muita honra que recebemos este galardão, que representa o empenho de todas estas equipas. O projeto digital faz parte da estratégia de optimização digital do Grupo Benfica, que tem como objetivo melhorar a experiência e a relação com os nossos sócios e adeptos. Um projeto que foi desenvolvido num formato multidisciplinar, razão pela qual temos todos estes representantes no nosso palco. Um modelo inovador no nosso clube, em modelo agile, portanto, um projeto bastante, na nossa opinião, inovador. Gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores que connosco estiveram neste projeto, aos fornecedores e parceiros que também nos ajudaram a atingir este objetivo estratégico do Grupo Benfica, e garantir que estaremos empenhados em continuar o nosso trabalho, com a noção que ainda temos muito por fazer. Muito obrigado. O que é que estás aí a fazer? Então, diretos para as redes sociais do Benfica. Agora? Até é a melhor hora. É a hora em que está tudo a acompanhar isto. Pronto, e eu estou a mostrar a sala. Tu depois podes vir cá até comigo, se quiseres ver as pessoas todas que aqui estão, de mais perto. Tentar aqui a desforra com o Presidente. Olha que eu não me fico. Eu não sou de perder. Você ganhou-me uma vez, mas a gente tem que jogar outra vez. Um joguinho, pode ser? Pronto, está combinado. Não, deixa-me cá olhar, Tony. Tudo bem? Boa noite, também. Olhem que sala gira que eu aqui tenho. Levantem lá os braços, para a malta vos ver lá em casa. Ninguém levantava... É, pá. Se não fosses tu, Jardel, ninguém levantava o braço. Foste tu o único, mas tu já não devias estar a dormir. Hoje não, hoje é a noite especial. Ah, pronto. Tens folga. Não, então sim, hoje sim. Queres dizer alguma coisa a alguém que está aqui a acompanhar tudo? Estás bonito, olha que não estás nada mal, não é? Deixa eu ver. É, não é? Mais ou menos. A malta que me está... Deixar um grande abraço a todos. Sim. Família benficista. Tu estás com uma cara muito cisuda, não? Então. É normal. Segura aí. É mais fácil vocês segurarem, senão eu não consigo chegar aí, André. Vá. Tens alguém lá em casa a ver-te, queres-te mandar uma mensagem qualquer, um recado de amor, sei lá. Não, não, não. Queria mandar uma mensagem para o Pizzi, que eu sei que ele está com saudades minhas, então... Pronto. A malta com saudades vossas, não é? Claramente, claramente. Eu tenho um recado para ti. Tenho que te levar para a minha casa hoje. Foi o meu filho que pediu. Pode ser? Vixe. É? É, pode ser? Não vai dar problema. Tem lá um quartinho, dormes lá sossegadinho e depois de manhã vocês fazem uma jogada. Pode ser? Está combinado? Estás bom? Salve. A Maggie, está tudo bem com ela? Sim. Esta gala é, assim, importante para vocês? Sim, sim. A premiar? Olha, a segurar todo direitinho? Opa, aqui o meu companheiro. Sempre direito, sempre direito. Sempre direito, não é? Sem dúvida, é muito especial, não é? Olha, tem só aqui três ou quatro cabelinhos brancos, isto não está mal. É o vovô da equipe. Até que ponto o reconhecimento do vosso trabalho é importante para vocês continuarem? Sem dúvida, o reconhecimento para a gente é muito importante, para a gente seguir trabalhando forte, dia a dia, para poder retribuir tudo isso para os adeptos, que para a gente eles são especiais. O André está a rir-se. Como sempre, não é? Estava a ver o nó da gravata dele. Estava bem feito, ou não, não é? Algum de vocês amanhã, às 10 da manhã, está livre? Para ir à minha casa. Ele tem mais cabelo branco que eu, não tenho? Tem, tem. É pá, por acaso isso está muito a mal, André. Estão os dois de cabelo. Entretanto, Luizão, não consigo chegar aí, estás bom, diz lá, Deus, acho que te conseguem ver. Não conseguem? Ai, desliguei. Ai, meu Deus. Ai, e agora? Põe aí. Não consegues. Bom, você entra, mas já chega de conversa. Olha, Luizão, não me deixam falar mais contigo, pronto. Foi daquela vez e acabou-se. Foi o Jardel que desligou? É, o Jardel não gosta de dar espaço a ninguém. Ó pá, não consigo. Ah, consigo, consigo. Peraí, peraí. Peraí, consegui, consegui, consegui. Alô, tudo bem? Vá, fala lá para as pessoas que te acompanham e que gostam de ti, têm saudades de ti. Olá, pessoas que gostam de ti, têm saudades de mim. Uma boa noite a todos os benfiquistas, né? Está bonito, está bonito essa noite. Está, não está? Ó, muito obrigado. Olha, capital, ter um aplauso. Eu estou me sentindo até jogador novamente aqui, ó. É, não é? Têm saudades destas palmas cada vez que entras? Eu me senti um jovem aqui do lado do Pipi. Pronto, eu só venho para aqui de estabilizar, já percebi. Ruizinho, temos um jogo combinado. O Rui nem sequer me ouviu. Está a falar. Temos um jogo combinado, não te esqueças. É a verdade, tenho que lá ir ter contigo. Bom, chega de conversa. Chega. Ah, eu agora ficava aqui a noite toda. É dia de amor ao Benfica, portanto, é dia de... Ah, é bem! E de amor é assim. Ai. Boa noite a todos os benfiquistas. Como é que é o Benfica? É o nosso amor ou não? Eu não sei se algum dia Eu vou mudar Mas eu sei que por fim Eu posso tentar Até me preguei E foi numa vez Num gesto pouco a pouco Sem pensar em razões nem porquês O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me dover Se tropeço, levanto E volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me dover Se tropeço, levanto E volto pra ti Eu não pego a esperança Espera a bonança E nela avança É o mesmo amor Pelo menos pra mim Pelo menos pra mim Pelo menos pra mim Deixa-me dover Se tropeço, levanto E volto pra ti Mas será que o amor é assim? Tempo para ti Tempo para ti Mas só quero o teu bem E que eu seja o teu bem E tudo nos vá, mãe Não quero ficar sem Eu não pego a esperança Eu não pego a esperança Eu não pego a esperança E só quero o teu bem Sem pensar em razões nem porquês E no meu bem O amor é assim O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Cai levando, valendo espanto O amor é assim Pelo menos pra mim Cai levando, valendo espanto O amor é assim Pelo menos pra mim Cai levando Bora! Vem, fique assim Pelo menos pra mim Cai levando O amor é assim Pelo menos pra mim Cai levando, valendo espanto O amor é assim Pelo menos pra mim O amor é assim Pelo menos pra mim Cai levando, valendo espanto O amor é assim Pelo menos pra mim Cai levando, valendo espanto O amor é assim Pelo menos pra mim Cai levando, valendo espanto Assim é o amor Assim é o amor É aqui, não vou estar a dizer Que não gosto da conjugação Olha, amor ao futebol A da vossa parte Sim E jeito? Muito amor Eu tinha bastante jeito Mas não me estava muito da competição Não, é verdade Desculpa aí A música ganhou esse jogo Sem dúvida Sem dúvida Para quem não sabe O que quer dizer HMB? A mais Benfica Como é óbvio Esta música do amor é assim É uma indireta a alguém? Não, é uma indireta Se calhar em geral Ao mundo A toda a gente Que realmente precisamos Nos amar muito mais Do que aquilo que fazemos E faz parte de cair e levantar Faz parte de cair Exatamente Temos de estar sempre a estender a mão Olha Obrigada Gostei muito Deste bocadinho Um beijinho a todos Obrigada Os HMB Um clube tão grande Como o Sport Lisboa e Benfica Tem também Grandes parceiros Só assim é que se consegue Os parceiros são os nossos sponsors Que apostam no Benfica E na associação entre as marcas Para entregar este galardão Parceiro do ano Eu chamo ao palco Jorge Arraes Que é membro da Assembleia Geral Do Sport Lisboa e Benfica Tudo bem Jorge vamos ao vencedor Não fuja não fuja Que tem que se aproximar daqui Para dizer o nome Vamos ao vencedor Faça favor E o vencedor é Cerveja Sagres Para receber o prémio Chama ao palco Filipe Bonina Que é diretor de marketing Da Cerveja Sagres Obrigado Obrigado Filipe, já repara que não traz nenhuma amostra. Vamos ver o vídeo. Nascida em 1940, a Cerveja Sagres é hoje um marco histórico e cultural do nosso país, mas é também um dos sponsors mais antigos do Sport Lisboa e Benfica. A parceria estratégica entre o Benfica e a Sagres dura há mais de uma década e vai continuar, pois o contrato foi recentemente renovado e a Sagres vai continuar associada ao Sport Lisboa e Benfica por muitos mais anos. Num Benfica moderno e inovador, que é também um símbolo cultural de Portugal, esta é uma parceria cujos resultados têm sido excelentes. Muito boa noite. Em primeiro lugar, viva o Benfica. É uma enorme honra este prémio para todos os colaboradores da Sociedade Central de Cervejas. Eu há uns tempos numa conversa com alguns parceiros estrangeiros, perguntaram-me porquê que a Sagres patrocinava o Benfica e eu limitei-me a responder porque é inevitável. No sentido em que estas duas marcas e estas duas organizações vivem numa sintonia perfeita e numa simbiose perfeita. Nós estamos com o Benfica há 16 anos, estivemos, estamos e estaremos com o Benfica nos bons e nos maus momentos, porque é assim que nós acreditamos que se faz uma verdadeira parceria. E tenho a certeza que vamos todos brindar-me no futuro, muitas vezes, muitos sucessos do Benfica com a Cerveja Sagres. Muito obrigado. Obrigada aos dois. Beijinhos. Obrigada. Avançamos? Avançamos. O Galardão Carreira distingue um atleta que se destacou durante muitos anos ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Alguém que sempre lutou pelas cores do clube. E para o entregar, chama ao palco o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira. Vá, suspanse. Agora. O vencedor é... Pietra. Muitos parabéns, Pietra! Luís Filipe Vieira. Você tem que ter muita paciência, já percebi. Imensa. Não, o cabelo ainda ficou, mas o bigode já foi com isto tudo. Já há muito tempo. Podemos ver umas imagens primeiro, suas. Com certeza. Vamos lá, estragar. Com o bigode, com o bigode. Pietra chegou ao Benfica em 1976 com 22 anos para a posição de lateral-direito. Ao longo de 11 épocas conquistou 13 títulos oficiais, 4 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal, 2 supertaças e 2 taças de honra. A sua rapidez em sair com a bola pelos flangos e a sua destreza nas desmarcações valeram-lhe igualmente a chamada Seleção Nacional, que representou por 27 vezes. Aos 33 anos terminou a sua carreira de jogador, mas não no Benfica, onde se integrou nas equipas técnicas como treinadora de junto. O que é o amor? Bora falar, é o momento de falar. Vai, eu tomo conta, eu não o deixo. É sério? Quer dizer, não o visam? Não sabia de nada, sou apanhado de surpresa e agora? Não escrevi nada. Nada. boa noite a todos e por bom lugar como é óbvio nunca ganhei nada sozinho isto deve-se efetivamente a muita gente muitos deles estão aqui outros por aí por aí fora para não particularizar senão nunca mais saímos daqui vou agradecer a estrutura do futebol profissional do sepulcro de Benfica desde o senhor presidente até aos europeus que eles não gostam aos tecs de equipamentos agradecer por 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 me ajudarem a ser a melhor pessoa como devem imaginar estou sem estar à espera de qualquer das maneiras estou imensamente grato a este grande clube e muito orgulhoso por este prémio quem não gosta de ser lembrado nem que seja pelo mau feitiço como o caso de qualquer das maneiras eu gostava de estar convosco aqui mais alguns minutos mas já é tarde é isso e portanto vou-me despedir com um viva o Benfica calma 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 ainda há mais qualquer coisinha para aqui para aqui é que há um agradecimento muito especial que eu estava a me esquecer e era imperdoável um agradecimento especial a uma grande mulher grande mãe grande avó olha já a pôs a chorar parabéns veio uma pessoa para aqui maquilhada toda bonita para estragar tudo assim no instante Pietra já está penteada ou não? está bom não se preocupe o nosso próximo galardão primeiro atleta de alta competição do ano de 2018 e como grande clube o Benfica é um universo onde existem muitos desportos diferentes e claro muitos grandes atletas e o Benfica é e sempre foi um clube eclético representativo de diferentes modalidades são os melhores atletas dessas mesmas áreas que agora vamos premiar para entregar este galardão chamou ao palco João Varandas Fernandes vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica olha a música bem-vindo bem-vindo vamos aos nomeados para atletas para atletas de alta competição que são Belone Moreira no handball Rubinho no futsal André Lopes no voleibol Pedro Pichardo no atletismo Fernando Pimenta na canoagem e falta-nos só o vencedor o vencedor é e está aí escondidinho é para dizer é Fernando Pimenta uma vez que o Fernando está a treinar fora de Portugal vai ser a Ana Oliveira a receber este galardão e a receber como é óbvio há vídeo Fernando Pimenta é o melhor canoista português de sempre com 124 medalhas nacionais e 74 medalhas internacionais conquistadas pois de ingressar no Benfica em março de 2018 realizou a melhor época da sua carreira no campeonato da Europa recebeu a medalha de ouro em K1 mil metros pelo terceiro ano consecutivo e no campeonato do mundo realizado em Montemoro Velho sagrou-se duplamente campeão do mundo em K1 mil metros e em K1 cinco mil metros Fernando Pimenta já foi distinguido várias vezes como um atleta português do ano e é uma grande esperança para Portugal e para o Benfica Olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o Fernando mesmo não estando não quis deixar de agradecer desta forma Olá a toda a família benficista infelizmente não posso estar aí com vocês na gala do Sport de Goi em Fica estou em estágio na cidade do México aqui a treinar com a equipa nacional sem dúvida estou muito satisfeito por vencer este galardão e estou muito orgulhoso por investir também no manto sagrado e espero que estejam a desfrutar muitos parabéns ao Sport de Goi em Fica pelos 115 anos vamos continuar a fazer histórias juntos carrega a Benfica quer dizer alguma coisa? não? parabéns então obrigada obrigada como é que tu vens? muito bem como tu não estás cá todos os dias pois não ou raramente estás noutros sítios que a gente bem sabe tenho que aproveitar esta ocasião para te perguntar de onde é que vem teu esse benfiquismo como é que tu alimentas etc olha curiosamente nem sei muito bem de onde é que vem porque o meu pai e a minha mãe não liga nenhuma a futebol eu acho que o meu pai nunca foi a um estádio o meu pai raramente vê jogos de futebol mas isto deve haver aqui uma passagem qualquer tu filho é isso já se percebeu aliás já percebeu-se mesmo o meu filho não falha muitas vezes vai ver ao estádio os jogos eu mesmo quando não consigo estar a acompanhar porque estou a fazer outra coisa lá ouço os gritos porque o miúdo já grita e vibra de cada vez que o Benfica marca um golo e muito feliz mas na família quase ninguém é ovelha ronhosa ou seja quase toda a gente é mesmo do Benfica e eu acho que quando nasce dessa forma é impossível desertar vais continuar sempre quando tu vês aquelas imagens do Marquês com a festa do Benfica que emoções é que isso te provoca? olha tenho muito a pena estar na Malveira nessa altura porque queria mesmo estar no Marquês mas a viagem é curta é curta mas depois o trânsito começa a ficar complicado mas é muito bonito e é um orgulho poder ver que o clube com o maior número de adeptos em Portugal não nos podemos esquecer disso não é? somos todos mais do que os outros não nos prezando de todos os outros clubes porque acho que isto é falar de emoção e falar de coração e ninguém manda no coração não é? portanto somos todos iguais temos emoções diferentes nos jogos e poder assistir às vitórias do Benfica é feito com muito orgulho e é com acho que é uma coisa quase que se entranha dentro de nós e que não conseguimos explicar nós não conseguimos explicar o amor aos clubes não é? não tenho tanto tempo para acompanhar não tenho hipótese nenhuma as televisões todas ficam no Benfica quando está a dar o jogo e quando há oportunidade de voar ao estádio bom, andava há uns tempos para falar contigo sobre isto lá na BTV está resolvido o problema como eu não consigo lá ir não é aproveitar-se deste bocadinho muito bem e agora vamos para mais música e agora vamos o colar e ele tinha uma... eu chamo de magia 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos aos nomeados para esta revelação nas modalidades que são... Rafael Lisboa no basquetebol Afonso Jesus no futsal Miguel Feio no hockey patins E Frederico Corvelo no atletismo Vencedor, vamos a isso! O vencedor é... O vencedor é Afonso Jesus Afonso Jesus! Afonso Jesus! Vamos agora ao vídeo com os melhores momentos Nascido em 1998, Afonso Jesus Chegou ao Benfica na época 2016-2017 E desde cedo foi considerado de todos como o melhor jogador nacional de sub-20 em função Foi peça decisiva na conquista do bicampeonato nacional de sub-20 E no presente já integra a equipa principal do clube Onde conquistou a Taça da Liga e apontou diversos golos em jogos oficiais Na época passada, o seu grande talento levou-o também a ser chamado à Seleção Nacional A de Portugal Tu não tens vergonha de ter nascido em 1998? Já nós andávamos aqui a trabalhar? Não, não Força! Bem, antes de mais, boa noite Agradecer a todos os que votaram em mim Dar os parabéns a todos os nomeados Não só da minha categoria, mas de todas as outras Parabéns a todos por esta excelente noite que sive aqui hoje Representativa da enormes idade do nosso clube Do grande Benfica E agradecer também à minha equipa A todos aqueles que trabalham comigo diariamente Aos meus treinadores, à comitiva Os jogadores E a todas as pessoas que fazem com que o Benfica seja De longe o clube com mais história em Portugal e por esse mundo fora Parabéns, Afonso Obrigada aos dois Obrigada Vamos avançar Vamos O galardão modalidade, para meia, é aquela que mais se destacou com as cores do Benfica Para o entregar, chamo-me mais uma pessoa ao palco Nuno Afonso Henriques Presidente do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica Vai para a guerra Exatamente, sempre Obrigada Os nomeados nesta categoria de modalidade são o handball O hockey feminino Continuamos no feminino e a falar do futsal No atletismo E vamos ao vencedor Não há ver Veja lá se as meninas ganham alguma coisa outra vez Por que não? E o vencedor é Futsal feminino Para receber o prédio, chamo ao palco o Inês Fernandes Boa noite Eu quero ver o vídeo Vamos lá Vamos a isso Vamos lá Em 2017-2018 A equipa de futsal feminino Viveu uma época gloriosa e invencível Pois não perdeu nenhum jogo E conquistou um espetacular triplete O campeonato nacional A Taça de Portugal E a Supertaça Já esta época O futsal feminino conquistou pelo segundo ano consecutivo A Taça de Honra da APL Venceu a Supertaça E teve igualmente um excelente desempenho A nível internacional Ao obter o segundo lugar No European Women's Futsal Tudeman Uma prova apoiada pela FIFA Vocês não perderam nada Vem embora Inês Oi, boa noite É um orgulho imenso estar nomeada mais uma vez mais um ano E é também um orgulho imenso estar nomeada com mais uma equipa no feminino Tem sido constante esta noite Falar do desporto no feminino E tenho que agradecer ao Benfica Porque como mulher E como benfica Isto é um orgulho poder representar este clube Que está na vanguarda do desporto no feminino E não trocaria este lugar por nada neste mundo Agradecer também a quem votou por nós E garantir-lhes que votaram numa equipa que é feita à imagem do Benfica Não só em conquistas E esta equipa é a equipa mais titulada do futsal feminino Desde que remodelaram as competições em 15 títulos nacionais Seja Taça de Portugal, Supertaça ao campeonato Esta equipa obteve 10 Sendo os últimos 7 consecutivos É sinal de qualidade e de consistência E é um orgulho também imenso fazer parte disto Mais do que isso É uma equipa à imagem do Benfica Porque temos o plantel mais jovem do campeonato Um terço do nosso plantel é formado no Benfica Outro terço, onde me incluo, tem uma década de clube Ou então está a caminho dos 20 anos E tem já 3 ou 4 anos de formação Mais do que isso O Benfica, com este projeto no futsal feminino Tem alimentado as seleções nacionais E um terço das atletas que foram vice-campeões europeias São nossas E metade das atletas que ganharam o primeiro ouro coletivo feminino Por este país São nossas também E isso é motivo de orgulho Tenho sido uma pessoa abençoada e afortunada Porque tenho trabalhado com atletas fora de série Com treinadores também excelentes Mas mais do que tudo Tenho trabalhado com pessoas leais Honestas, justas e trabalhadoras E por isso hoje Não sou eu que vou receber palmas Mas vou bater palmas a vocês Muito obrigada mesmo Olhe, ó Sr. Presidente Por este andar A Inês ainda lhe tomou o lugar Chegou aqui Sabe os números todos Nem um papelinho Nem uma cábula E eu punha-me a pau E não é a primeira vez Não é a primeira vez A nossa próxima distinção É o galardão mérito e dedicação E este galardão Primeiro àqueles que enquanto dirigentes Representaram o Benfica Com grande nobreza E para entregar este galardão Chamo de novo ao palco Luís Filipe Vieira Presidente do Sport Lisboa e Benfica Já sabem o que é que tem que fazer? Vamos divulgar o vencedor Ao premiado O grande Presidente Fernando Martins Em nome de Fernando Martins Sobem ao palco os filhos Raul Martins e Júlia Martins Enquanto se dirigem para aqui Podemos ver um vídeo do pai Sim Vamos lá Parabéns Fernando Martins Foi o 27º Presidente do Sport Lisboa e Benfica Conduzindo os destinos do clube Entre 1981 e 1987 Como Presidente tomou uma decisão histórica Fechar o 3º Anel do Estádio da Luz Que passou a ser um dos maiores do mundo No futebol a sua presidência Ficará para sempre lembrada pela contratação Do treinador sueco Ericsson Em 1982 Que conduziu o Benfica A um bicampeonato nacional Em 1983 e 1984 Bem como ao regresso Às finais europeias Pois o clube disputou A final da Taça UEFA Em 1983 Pela sua dedicação e empenho Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica Fernando Martins Recebeu em 1984 A Águia de Ouro A mais alta distinção honorífica do clube Eu queria agradecer antes de mais A lembrança, a ideia Do Presidente Luís Filipe Vieira De entregar este galardão Ao meu pai Eu sei que Muitas e muitas vezes O Luís Filipe Vieira Trocou impressões com o meu pai E o meu pai Apoiou o Luís Filipe Vieira Desde a primeira hora Talvez porque Também tivessem um perfil Pessoal semelhante Quero dizer que O meu pai não começou Sócio Quando nasceu Não tinha dinheiro para isso Mas Quando Era Padeiro Em alverca do Ribatejo Ele era A lebre De José Maria Nicolau Desse grande campeão Do Benfica E foi ele que o fez Sócio do Benfica Depois disso Acompanhou sempre o Benfica Eu assistia a muitos jogos No campo grande De futebol Acompanhou o tempo de autoglória Até que À terceira Conseguiu ser Presidente do Benfica Foi Um grande orgulho Foi Era uma grande vaidade Era uma grande alegria Quando ele Andava em Lisboa E fazia as suas caminhadas Até ao Rocio E era interpelado Por Um número incalculável De benficistas Que lhe vinham Cumprimentar E agradecer Foram Certamente Os anos Mais felizes Da sua vida Obrigado Benfica Obrigada Foi um discurso bonito este E esta tem sido Uma grande noite de música Mas também Volto a relembrar Do nosso maestro Que vestiu mesmo a camisola No dia de hoje Ô Nuno Já precisas de óculos também Não é Nuno? Já ouvimos hoje Queen Van Allen Acho eu Mais qualquer coisa Não foi a Cristina Tina Turner John Lennon Há mais qualquer coisa aí Para ouvirmos lá Vamos a isso Música Se inscreva no canal 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 Está na hora de apresentarmos a próxima convidada Que vamos ter aqui em palco Que é sim, sem qualquer dúvida Uma das melhores vozes portuguesas Minhas senhoras e meus senhores A fantástica e inimitável E mais adjetivos Tivéssemos Ana Moura 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 Saia a saia do rima Moura 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 Cada dia Moura 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 Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe Sou tão triste só por me sentir tão feio, alegre sempre bem, só por eu andar tão triste Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe Sou tão triste só por me sentir tão feio, alegre sempre bem, só por eu andar tão triste Viva a dancinha! Olha, hoje eu estou tão noz, um bocadinho Como é que tu consegues? Bem-vinda! Não, repara, ela estava aqui a cantar e a dançar e a reparar em toda a gente Tu até viste que aquela plateia estava ali a mexer-se muito contigo e quiseste fazer um adeus Como é que se controla tudo assim? É, eu estou muito feliz, esta comunicação entre nós e o público é fundamental para que as coisas aconteçam Muito obrigada pelo vosso caminho E aquele vivo ao Benfica, assim, o tem de dentro? Sim, claro! Costumas ir ao estádio e ver os jogos? Olha, confesso que não costumo ir muitas vezes ver os jogos Ah, Viana, que está cá! Foi o ano passado ver a seleção à Rússia e amei a experiência Sim, mas... Sim, mas seleção é uma coisa... E o Benfica é ouro, é? Mas temos lá muitos jogadores, pronto! Obviamente, cada vez mais! Mas digo-vos que assistir aos jogos do Benfica sempre foi assim um momento de enorme entusiasmo lá em casa Porque o meu pai é um ferranho benficista e a minha avó também, que tem 94 anos Tens uma avó com 94 anos Sim, que por acaso não está assim muito bem de saúde e portanto eu queria agradecer ao Benfica por esta alegria que eu estou a dar à minha avó por estar aqui presente nesta belíssima festa Como é que ela se chama que nós mandamos um beijinho? Oh, Guilhermina, um beijinho muito grande, se estiver a ver a neta principalmente e vai daqui o nosso beijinho Ana, parabéns por tudo Muito obrigada E muito obrigada, até o dia deste Olha, amor! Como toda a gente sabe, à frente de qualquer equipa desportiva tem que estar sempre um grande treinador Pois é O galardão que se segue é destinado aos melhores treinadores de 2018 E para o entregar, se chama ao palco, Virgílio Duque Vieira, vice-presidente da Assembleia Geral do Sport Livros Boa e Benfica Bem-vindo Igualmente Vamos aos nomeados primeiro e os nomeados para treinador do ano são João Tralhão, no futebol Continuamos no futebol e falamos de Renato Paiva Carlos Rezende, do handball Bruno Fernandes, no futsal feminino E Pedro Pinheiro, no handball E o vencedor é? Passa a favor João Tralhão João Tralhão é o grande vencedor Vamos ouvir João Carlos Valado Tralhão Chegou ao Clube da Luz em 2001-2002 para estagiar nas escolas de animação E durante quase duas décadas treinou os vários escalões de formação do Benfica Em 2011 assumiu o comando da equipa de júniores A frente da qual ficaria seis anos conquistando dois títulos de campeão nacional em 2013 e 2018 e levando igualmente os júniores do Benfica a duas finais da UEFA Youth League em 2014 e 2017 Na época que ainda decorre, era treinador principal do sub-23, mas saiu para o Mónaco, iniciando uma nova etapa na sua carreira Em 2017-2018, João Tralhão foi galardoado pela Federação Portuguesa de Futebol com o prémio de melhor treinador de formação do ano Em primeiro lugar, boa noite a todos É de facto para mim uma honra enorme estar aqui hoje a receber este galardão Num clube que representa tanto para mim, como todos sabem Este troféu ou este galardão nunca será para mim um troféu individual Será sempre um troféu coletivo E daí, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os jovens com quem eu tive o privilégio de trabalhar estes anos todos E em específico este ano anterior, que nos levou à conquista de mais um campeonato nacional Jovens demonstram diariamente todo o seu talento, mas sobretudo todo o seu caráter Em segundo lugar, uma palavra a todo o staff que me acompanhou Foram de facto um pilar decisivo para este trabalho todo de grande qualidade Uma palavra também a todos os treinadores da formação e do futebol profissional Porque este trabalho é a todos nós Toda a gente hoje tem o sentimento, como eu tenho, que poderia estar aqui no meu lugar hoje Uma palavra especial também a toda a direcção E em particular ao Presidente Luís Filipe Vieira Pelo todo o seu carinho, toda a sua exigência Toda a responsabilidade que incutiu em nós Para podermos hoje estar no patamar que chegámos Por fim, uma palavra a todos os benfiquistas Aqueles que estão em Portugal, mas sobretudo também aqueles que estão lá fora E um abraço especial ao povo de Moçambique, força Por todo o carinho que nos demonstraram e demonstram também diariamente A todos vocês dedico este prémio, muito obrigado Parabéns, João Vamos agora a um dos momentos mais simbólicos desta noite Que é a atribuição do Galardão, homenagem Primeiro alguém que muito se dedicou ao Benfica E que pelo seu empenho mudou a história deste clube E para entregar este Galardão, chame mais uma vez ao palco O Presidente do Sport de João Benfica, Luís Filipe Vieira Peraí que já disse que isto agora vai ser tramado para ele Peraí, peraí Bem, como devem imaginar, quando souberem o nome É alguém que no momento mais difícil, penso eu, da vida do Benfica Deu muito, muito Aliás, deu muitos anos ao Sport de João Benfica Mas deu muito do seu conhecimento E muito, hoje, principalmente o Estádio da Luz Se deve à etnologia e à determinação dele Em hoje ser tornado uma realidade Aquele majestoso Estado que nós temos Eu, pessoalmente, já conhecia o Mário Dias Estou a falar concretamente do Mário Dias Já era amigo dele há muitos anos E depois, na relação que mantivemos ao longo daqueles anos todos Mas tenho um momento marcante que nunca mais vou esquecer nas nossas vidas Que é um domingo Não, um sábado Um sábado Onde eu estive a almoçar com ele Começámos a uma hora da tarde E acabámos à cerca da meia-noite Onde, dali, saímos Determinando Determinados Aliás, estava a senhora Cardoso também à mesa Também teve que participar nessa reunião Nessa reunião que foi um almoço Mas, a partir desse dia Até à conclusão do Estádio O Mário Deu tudo da sua vida em prol do Sport de João Benfica Pedia a todos vós, mas de pé Que este homem merece esta homenagem Mário Dias 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 Fica aqui connosco. Vamos ao vídeo. Mário Fernandes Dias ficará para sempre na memória de todos os benfiquistas, pois foi ele um dos grandes impulsionadores da construção do novo Estádio da Luz. Depois de uma época conturbada da vida do clube, eram poucos os que acreditavam que o Benfica fosse capaz de cumprir os apertados prazos que a UEFA impunha. Mário Dias arregaçou as mangas, planeou, supervisionou e executou o projeto com um empenho extraordinário e com isso ganhou a alcunha de pai do Estádio, a Nova Luz, que obviamente ficou pronta a tempo. A sua ação foi determinante para ultrapassar os momentos difíceis que o Seporo Lisboa e Benfica viveu e por isso recebeu em 2004 a Águia de Ouro. O galardão à homenagem é um sinal do apreço e estima que o Seporo Lisboa e Benfica tem a Mário Dias. Boa noite a todos, muito grato por esta distinção. Eu não tenho palavras para descrever a minha satisfação em receber este galardão. Muito obrigado a todos. Senhor Presidente, precisamos de si aqui outra vez. Tem que fazer as viagens de volta. Próximo prédio precisa de si. Está emocionado? Emocionou-se agora? Bom, vamos avançar. Este homem quando fica ao pé de mim chora sempre, ainda não percebi porquê. Vamos ao último galardão da noite, que é para o futebolista do ano. E os nomeados são... Jonas... Jardel... Jardel... Grimaldo... Ah, este não consigo. Feza... Ah, isso. E agora, este sorriso é para... Darlene Sousa. Luís... Vamos lá dizer o nome do vencedor. Presidente, o vencedor é... Jonas. É o Jonas. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ao cabo de praticamente cinco épocas com a camisola do Benfica, já ninguém tem dúvidas de que Jonas é um dos melhores jogadores da história do clube. Com quase 200 jogos disputados de águia ao peito, o Internacional Brasileiro deixou a sua marca na conquista de três campeonatos nacionais, uma taça de Portugal, duas taças da Liga e duas supertaças. Avançado exímio, dotado de uma fina técnica e uma brilhante visão de jogo, tem o instinto goleador dos predestinados, sendo o segundo melhor marcador estrangeiro da história do clube. Obrigado, Jonas. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento na minha vida. Agradecer a todos que votaram em mim para que eu pudesse estar vencendo esse prêmio. Em especial, meus companheiros, comissão técnica, todos do staff do Benfica. Para mim é um orgulho enorme, uma honra muito grande estar recebendo esse prêmio. Acho que de todos os anos que eu estive aqui, foram vários sentimentos que eu tive. mas tem um que eu vou levar para sempre na minha vida, que é a gratidão que eu tenho por esse clube. Porque eu gostaria de dizer que o momento mais difícil da minha vida... Olha aí, cara. Como a camada tirou aqui, cara. O momento mais delicado da minha vida é onde, se alguns não sabem, há quatro anos e meio atrás eu estava no Valência, desacreditado, sem perspectiva nenhuma, e o Benfica... Obrigado. Obrigado. E o Benfica estendeu a mão para mim, sabe? Então, isso ficou muito marcado, isso eu vou levar para sempre na minha vida, e acho que são duas palavras que conectam muito bem, Jonas e Benfica, é o amor que eu tenho por esse clube, e a gratidão que eu tenho por esse clube. Muito obrigado. 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 Estão entregues todos os galardões, mas já acabou a festa. Não, não acabou. Como tu sabes, hoje em dia não há festa sem selfies, não é? Temos que tirar uma. E, portanto, toda a gente está aí, aqueles lá atrás, até o presidente vai ter que se levantar, puxar os cascóis. Olha o ar dele. Vamos tirar uma selfie. Sim. Vamos a isto. Vamos lá. Temos que abrir todos aqui. Vamos a isto. Espera aí, eu vi isto, nós encerramos isto. Mas tem que se mexer, tem que se mexer. Olha que gira a moldura. Conseguimos assim, colhamos todos. Vamos lá. Vai, um, dois, dizemos todos bem, fica ao três, pode ser? Vamos lá, um, dois, três. Fica. outra, 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 outra. Um, dois, três. Vamos embora. Ficou bem a fotografia? Há uma senhora ali atrás que não estava a sorrir. Bom, está a cores, não é mal. Está, sim, e vão conseguir depois vê-la nas redes sociais. Bem, a mim resta-me agradecer, terem-me tirado de casa, eu a esta hora já estaria a dormir, amanhã às seis já estou a pé, para continuar na minha casa o meu trabalho, mas dizer-te Luís, para já que adorei ter-te aqui como parceiro de equipa na apresentação. Também gostámos muito de ter aqui. Sim, muito obrigada por isso, e que é um orgulho imenso poder, de alguma forma, ajudar a que todos vocês façam a festa, e a festa acima de tudo do reconhecimento, tal como disse o próprio Jonas, às vezes há momentos menos bons na nossa vida, e há alguém que nos dá a mão, e o Benfica conseguiu fazer isso, o que só mostra o clube que é, não é? Obviamente temos também de deixar uma palavra aos nomeados, parabéns, parabéns naturalmente aos vencedores, mas ainda mais para agradecermos, Cristina. Sim, vamos então agradecer e chamar ao palco, eu penso que já está tudo preparado, porque este é mesmo o fim de festa, em que ninguém vai arredar pé, porque é aquele momento em que vamos deixar toda a nossa energia, rumo ao 37, vamos a isto ou não? Vamos à festa? Portanto, todos de pé, com os cascóis ao alto, e a pensar na Reconquista. Chamo então, Marisa Lis, com os Amor Eletro, e o Carlão, com a música da Reconquista. Boa noite a todos. Boa noite, família. Boa noite. Reconquista. Podem se pôr de pé, vai lá, vai lá, equipe incluído. Passo a passo o caminho é duro, temos muita história, mas ainda mais futuro, pouco com dificuldade, em cada jornada sofrida, a glória da vitória tem que ser bem nutrida, na Reconquista do que é nosso, do direito que não vim, por fazer o que podia ter sido feito. Se queres a nossa força, sabes que estamos contigo, em casa ou fora, nós somos o eterno atrito. Sabes que estamos contigo, nós somos o eterno atrito. Ouça, 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 Carrega bem-fica! Carrega bem-fica! Carrega bem-fica! Carrega bem-fica! Carrega bem-fica! Carrega bem-fica! Sabes que estamos contigo, nós somos um eterno abrigo! Ouve a nossa voz, o querer de todos nós, a fé que não se explica, carrega bem-fica! Carrega bem-fica! Carrega bem-fica! Ouve a nossa voz, o querer de todos nós, a fé que não se explica, carrega bem-fica! Carrega, bem-fica, vamos Reconquista Carrega, bem-fica, carrega, bem-fica, vamos Onde a nossa voz O querer de todos nós Até que não se expliquem Carrega, bem-fica, carrega, bem-fica, vamos Onde a nossa voz O querer de todos nós O querer de todos nós Carrega, bem-fica, carrega, bem-fica Senhoras e senhores Muito obrigado a todos pela vossa presença esta noite Esta é a força que nos une E porque todos contam Vamos à Reconquista Vamos ao 37 Viva o Sport Lisboa e Benfica Viva o Glorioso Viva o Glorioso iro Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E depois E aí 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 Conseguimos conseguimos, 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 o grande desafio é começar a pensar E aí E aí E aí E aí Música, Pestas, Grandes Galas do Benfica. Muito obrigada, muitos parabéns também pelo ótimo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou aproveitar aqui para uma palavrinha muito rápida, agora sim, para Carlos Martins, Presidente da Casa do Benfica de Abrantes, que foi a casa que venceu o galardão de melhor Casa do Benfica do ano. O que é que significa para si este prémio? Epá, eu em princípio até nem estava muito à espera. Falava-se, falava-se que talvez fosse a nossa casa que ganhasse esse galardão. Mas eu não estava muito convincente que de facto nós é que íamos ganhar. Epá, foi uma surpresa, com muita alegria, para mim e para todos os meus colegas de direção, ex-dirigentes, dirigentes, todos, todos os staff da Casa do Benfica, amigos. Epá, acho que é bom, é... Eu não sei descrever, não consigo, não tenho palavras para de facto descrever o que sinto neste momento. Muito obrigada, Carlos Martins, parabéns também. Casa do Benfica de Abrantes, venceu o galardão de melhor casa do ano. Vamos agora até ao contacto com o Carlos Dias da Silva. Estamos a acompanhar a saída dos convidados desta gala, de 115 anos do Benfica, Rogério Bento, filho de Manuel Bento, acredito que foi também uma oportunidade de boas memórias. Sim, em primeiro lugar, boa noite. Sim, foi rever coisas boas, rever jogadores do tempo do meu pai, em caso do Pietro, receber um prémio que eu achava que já devia ter recebido há muito tempo, por tudo o que fez no Benfica. Gostei. Vamos aproveitar porque estamos em sinal aberto. Um beijinho para a mãe e, neste caso, para a mulher de Manuel Bento. Obrigada, por tudo. Um grande abraço, Rogério, muito obrigado. Tenho a filha de Eusébio também, aqui mesmo ao lado, que acaba de ser também desta gala. Que tal? Foi top. Adorei a gala. Gostei. Estava a dar parabéns à organização. Gostei imenso. Todos os anos há melhoria, é isso? Todos os anos. Há sempre novidade. Gostei imenso. Esse é o espírito ao Benfica, não é? É mesmo. A mística benficista. E, mais uma vez, também agradeço as palavras do Presidente a recordar o meu pai, que foi relembrado também, outras pessoas a falarem. E também parabéns à parte também feminina, que cada vez mais, realmente, as mulheres estamos mesmo a ganhar uma grande força, principalmente. Muito bem. Muito obrigado. Está a nada. Boa noite. Boa noite. A filha de Eusébio e um dos premiados da noite, parabéns. Boa noite. Esperava? Não esperava. Honestamente, já tive a oportunidade de dizer lá em cima que este é um prémio coletivo, é um prémio de muita gente. Eu quero aproveitar também a oportunidade para agradecer ao meu maior pilar, que é a minha família, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais e também os meus amigos, porque sem eles eu não conseguiria ter o discernimento para poder ser o treinador de jovens que fui ao longo destes anos. E, obviamente, também uma palavra muito especial a todos os colegas do meu staff, que se não fossem eles também, obviamente o trabalho não tinha a qualidade que teve, e a todos os treinadores da formação e séniores, porque fomos uma verdadeira equipa e esta equipa, obviamente, deve ter resultados, está a ter e vai ter no futuro. Muito bem, muitos parabéns. João Tralhão, na saída do Campo Pequeno, no final da gala, daqui a pouco vamos voltar aqui para ouvir mais convidados desta gala. A ideia é essa, é continuarmos a ouvir também aquilo que todos os convidados, alguns aqueles nomeados e também todos aqueles que venceram os galardões. A ideia é ouvir exatamente tudo aquilo que, todas as sensações que passaram ao longo desta noite e, por isso, ouvimos uma vez mais Jonas. Ele, pelo quarto ano consecutivo, é tetra, digamos assim, nos galardões Cosme Damião, foi o futebolista do ano mais uma vez. Jonas, boa noite, parabéns. O que significa este prémio a esta altura? Ah, significa muito, né, eu acho que ser nomeado futebolista do ano, isso me deixa muito honrado, feliz, contente e eu acho que tenho que agradecer a todos, todos do Estado do Benfica, principalmente meus companheiros que estão no dia a dia comigo e eu acho que vou para casa hoje muito feliz. A lágrima esteve ao canto do olho. É verdade, eu acho que eu não podia deixar de mencionar isso que aconteceu comigo há quatro anos e meio, quando eu estava no Valência e estava um pouco desacreditado e não tinha muita perspectiva e o Benfica estendeu a mão para mim, então vou ser muito grato e eu vou levar isso para sempre. E este prémio é um incentivo para o resto do campeonato? Para me dar força? Sim, é assim, acho que faltam oito jogos, mais as outras competições, faltam dois meses eu acho que de competição, estamos focados, fortes, acho que em busca do nosso grande objetivo que é a Reconquista. E o Benfica é um só prémio para retribuir durante, por quantos mais anos aqui no Benfica? Para sempre. Ah, eu aqui no Benfica? Sim. Jogando? Ah, acho que é difícil projetar o futuro, acho que eu quero mesmo é desfrutar até o fim da época e o que eu tenho mais em mente agora é tentar conquistar o campeonato nacional. Mas esta poderá ser a sua última temporada? Será que poderá ser a sua última temporada? Eu acho que agora é desfrutar mesmo do momento, é desfrutar dos dois meses que faltam de competição e acho que nesse momento eu só penso, não penso em aposentadoria, sim, agora nesse termo de campeonato. Mas fisicamente já não se sente no topo, digamos assim? Fisicamente estou bem, estou bem. E agora o resto do campeonato? Imagina-se a sair do Benfica para outro clube? Não, difícil, difícil, vou praticamente quase 100% começar a minha carreira aqui. Jonas, a preparar-se aqui, aliás, a mostrar-se preparado para este ataque dos jornalistas, mas a manter o foco ainda na presente temporada e naquilo que é o objetivo do campeonato nacional. Carlos Dias da Silva, continuamos a querer saber também mais ideias desta cerimónia. Vamos a isso, Diamantino, que tal foi esta noite? Mais uma noite gloriosa, 115 anos, são muitos anos. A dimensão, a grandeza, eu não sou muito disto, mas até o charme, estiveram aqui presentes hoje nesta festa, uma festa belíssima, com uma entrega de prémios, aqueles que me disseram mais durante todo o ano anterior, uma festa que faz com que o sentimento e com que a agregação de todos em redor do Benfica, num momento crucial, falando já desportivamente, num momento crucial para este campeonato, visto que se aproxima do fim. Esta demonstração de força hoje, aqui mais uma vez, através de uma casa muito cheia, através dos discursos sentidos de quase toda a gente, dos goleiro do Atos principalmente, que são esses que sentem mais no terreno, faz-nos crer que o Benfica está no bom caminho para a projeção do clube chegar ainda mais longe do que aquilo que já tem neste momento e que as conquistas ou as reconquistas vão surgir, com certeza. Os sócios e os adeptos do Benfica podem estar confiantes, podem estar tranquilos, porque aquilo que se vê neste tipo de festas percebe-se que toda a gente está unida e que não deixará que o Benfica não alcance tudo aquilo que quer conquistar nesta época principalmente. Muito obrigado. Diamantino Miranda, no final da Gala dos 115 Anos, 10 segundos só para ouvir aqui Pedro Valido, que veio na companhia de Xalana. Esta foi uma noite espetacular. Uma noite fantástica, aquilo que o Benfica já nos habitou nos jogos, no Estádio da Luz, e hoje numa gala. Uma gala fantástica, com discursos bastante sentidos, com uma excelente organização e acho que foi um excelente espetáculo à Benfica. Vou deixar-te ir. Amanhã é dia de trabalho e com uma companhia especial. Como é que foi ver a gala com o Xalana ao lado? Sou suspeito a falar do Fernando Xalana porque é o meu ídolo de criança e é um dos meus melhores amigos, portanto é um motivo de um grande orgulho poder estar aqui com o Xalana na gala do Benfica. Muito bem, Valido, muito obrigado. Pedro Valido, no final desta gala de 115 Anos, do Benfica. Ficam essas ideias também de uma gala de imenso sucesso, uma cerimónia de grande responsabilidade também já aqui dito pelo diretor comercial e marketing do Sport Lisboa e Benfica, Miguel Bento. Fazemos por isso um balanço último àquilo que também acaba por ser a grande curiosidade desta noite, que são os vencedores, os galardoados da noite, tivemos João Félix, tivemos Afonso Jesus no Prémio Revelação Modalidades, a equipa de juniores no Prémio Formação, Futsal Feminino, João Tralhão, Fernando Pimenta, Jonas, depois ainda Casas do Benfica, Benfica Digital, Cerveja Sagres, Pietra com o Prémio Carreira, Fernando Martins no mérito e dedicação e Mário Dias na homenagem. Há algum mais especial que o outro? É tão injusta essa pergunta, mas eu acho que sim. Eu acho que vale a pena enaltecer o Mário Dias, acho que é um momento de viragem muito importante na história do Benfica. O Benfica está verdadeiramente de rastos nessa altura, e estou a falar do princípio do milénio, quando Manoel Vilarinho se candidata contra João Valdez de Vede, de facto o Benfica estava num estado miserável, e tal como o Presidente Luís Felipe Vieira disse, o Mário Dias sentiu-se muito sozinho nessa luta pelo novo estádio, e hoje tem que ser justiça feita que se não tivéssemos feito o estádio, o Benfica não estava no estágio em que está. De maturidade, desenvolvimento, crescimento, divisão de futuro, e de facto essa iniciativa de ter feito o estádio, transformou completamente o Benfica, profissionalizou definitivamente a organização, e hoje é um orgulho para todos nós profissionais, seja na televisão, seja em qualquer área, o que eu faço, o que fazem os meus colegas de áreas financeiras, dos recursos humanos, toda a gente, das áreas técnicas, é um privilégio trabalhar nesta organização. Miguel Bento, obrigada. Obrigado. Talvez fechamos com esse círculo também, até porque o Presidente Luís Felipe Vieira marcou isso mesmo no discurso, nesta cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião, talvez também esse marco importante de passar o estádio do Sport Lisboa e Benfica para o clube, e portanto a ser também esse património do Sport Lisboa e Benfica. Temos mesmo que nos despedir do campo pequeno, o campo pequeno que foi grande esta noite para receber a grande cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião, a BTV que também continuou grande a fazer-lhe companhia, deixe-se por isso ficar também na BTV. Com o cartão de crédito Benfica, os golos do seu clube podem ser euros na sua carteira. Aproveite os descontos na loja oficial do Benfica, no Estádio da Luz. Tenha um cartão com vantagens que enchem estádios. Com a Caixa. Confiança feita de certezas. Informe-se na Caixa. TAEG 16,6% para um limite de crédito de 1.725 euros, com reembolsa de 12 meses, a TAN de 12,10%. Junta à família, na 14ª Corrida do Benfica. 6 de Abril, corridas para os jovens benfiquistas. Dia 7 de Abril, as corridas de 5 km e 10 km, com passagem no Estádio da Luz. Inscrições até 3 de Abril. Tu, queres ser o super sumo das apostas? Apostem na app da Batwick, a melhor do mercado. 5 estrelas. Super apostas em livestream. Zero críticas. Entre outras, mais rápido e inteligente que a app da Batwick. 2x.